24 de janeiro de 2023, Rio de Janeiro, capital. Nessa sexta-feira pós-carnaval, o casal Patrícia de Paiva Reis e Rafael Machado Neves foi preso depois que a idosa Maria Aparecida Paiva, de 65 anos, conseguiu ser libertada pela polícia de dentro da clínica psiquiátrica, onde estava internado à força pela filha Patrícia e também pelo gênero Rafael. Patrícia estava de olho nos bens da mãe, em sua pensão e em também desqualificá-la como testemunha depois que Maria Aparecida denunciou a polícia por maltratar os próprios filhos. Confira os detalhes desse caso com a doutora Rosângela Monteiro. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos aqui. Mais uma vez, a doutora Rosângela e eu estamos praticamente... Sim. Dormimos juntos, enquanto nós estivemos no Flow, se você não assistiu, assista. Para mim foi divertidíssimo. Foi para mim também. Espero que para a Rosângela também. Mas agora estamos aqui no canal do Crime S.A., Crime Mistério S.A. Então, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente consegue fazer com que o canal aconteça, porque você aí do outro lado, com o seu engajamento, que o YouTube entende que o canal vale a pena. Então, por favor, nos ajude, que assim todos nos ajudaremos. Seja membro. Se puder, se não puder, está tudo certo. Vamos até o fim, que você já está junto. E faça também como a Alessandra, a Andressa, a Andressa que veio nos visitar, que eu estava olhando aqui, a Arlequina, ela tem o Instagram dela, é a Arlequina. Depois vai ter que me explicar essa Arlequina. Mas é a Andressa Machado, quase que o seu nome era a Arlequina. A Andressa veio aqui visitar, ela veio buscar o livro que foi soteado, que ela mora aqui perto, e veio, adorei, que venham também nos visitar todo mundo. Está gostando? Está curtindo aqui? Ali é o Moraes, ele que inventou o mel no azul. Ele que é o Moraes, marido da Rosângela, que inventou o mel no azul. Rosângela, não vou mais chamar de doutora. Está bom, tudo bem. Sabe por quê? Porque ontem no Flow, você falou que você prefere. Então, vou te chamar. Às vezes vai sair o doutora, não é? Mas a doutora Rosângela saiu agora. Tem beijo? Tem. E aí, gente, olha, beijo com abraço, tá? Para a gente estimular aí a ocitocina de todo mundo. Estimular quem? Muitas palavras. É, ontem era esquírola óssea. Esquírola óssea. O meu próximo agata vai chamar esquírola óssea. Esquírola óssea vem a cá. O citocina é muito bom também, que é um neurotransmissor. Muito, muito legal, que dá aquela sensação de aconchego. E é o abraço que dá isso? Sim, exato. E o abraço estimula a ocitocina. Ah, que bom. Legal, né? Então, vamos lá, gente. Se eu errar o nome, me desculpem, porque eu escrevo aqui, depois eu não entendo a minha letra. Então, beijo para a Elna Schwartz, para a Emanuele, para a Suzana Weber, para a Renata Claro, para a Tida Bastos, Patrícia Martins, acho que é franco, Adriano ou Adriana Félix de Fortaleza, acho que é Adriana, Cláudia GSA, Luciane, não sei o sobrenome agora, o Marujo já mandei. Todas as Lucianes foram. Todas as Lucianes, então sintam-se beijadas e abraçadas. Doze milhões de Lucianes. Sandra Nardello, Geicília, espero que seja assim, Nogueira, Vera Lúcia Cotolani, Cláudia Gonçalves, eu estou achando que a Cláudia Gonçalves é a mesma Cláudia GSA, mas tudo bem, vai lá. Priscila, Priscila alguma coisa, Nath Soares. Também é a Priscila, todas as Priscilas. É Priscila, não consigo ler. Furcene, Juscene, Lucene, alguma coisa assim, tá, gente? Deixa eu ver, Jamile, Jamile Barreto, é isso. Então sintam-se beijados, beijo para quem pediu e para quem não pediu também. Também vai. Vai um abraço também. Se tiver vendo gravado, no Gózio do Beijo, dez segundos para frente, você já continua na live, porque eu vou dar os meus aqui, para a Isis Aranda, do México. Para a Ângela Calado, para o Andrei, do Rio Grande do Sul, para a Papião Papião, para a Kate Borges, lá dos Estados Unidos, para a Dina Oliveira e para a Mandy Guedes. E eu tenho que pegar a lista aqui do Aru, que seleciona as pessoas. E claro que... Tinha, Tira, Andrei, que tem mais aqui. Para a Célia Lira, as amigas Aline Piresou e Carla Albano de Eusébio. Beijos para a paradupla. Que é lá do Ceará. Adoro, estou louco para ir para o Ceará, gente. Cassandra Tosi também, beijo. E Eunice Pagani e Mairin, que um beijo para vocês também. Mais três aqui só, Beto. Que eu lembrei. Vai mandar um beijo aí. É, Fran Dias, o filho da Austrália. A Austrália. Eusimar Guimarães e Rose Conze. E eu vou mandar um beijo pessoal também para a Patrícia Fracaroli. Para o Alain, pessoal todo ali do WhatsApp. Do WhatsApp. Do Telegram. Jéssica. E o pessoal Raiz, que eu chamo para a Rose Moraes, que veio ontem também. E um beijo para a minha equipe aqui, que eu não mandei beijo ontem no Flow. E agora vamos entrar no Scream, que foi um crime que a gente decidiu fazer, porque a gente está com uma lista enorme de coisas. A gente daqui a pouco vai ter que abrir mais um dia de live. A gente já tem falado disso. Não desgosto da ideia. Se você gostar da ideia de ter mais um dia de live com a Rosângela, escreve aí no comentário que a gente vai ver. Vamos fazer um muibope rápido aqui. Mas esse foi um crime que a gente decidiu, porque envolve família, e família é sempre uma coisa que bate em todos nós. Mas eu peço para que você então nos conte que crime é esse. Então, nós tomamos conhecimento disso a partir da prisão dessa moça, que é a Patrícia de Paiva Reis. Ela e o atual namorado marido, que é o Rafael Machado Neves. Tomamos conhecimento, por isso que ele já saiu rapidamente da empresa, que eles estavam sendo presos, justamente por internarem a mãe da Patrícia, que é a senhora Maria Aparecida Paiva, de 65 anos, numa clínica psiquiátrica. A primeira informação que a gente recebe é que não tinha motivo nenhum. Ela foi internada à força, à revelia de qualquer coisa. Ela chegou em uma clínica na região serrana do Rio. Petrópolis são dois bairros ou duas cidades ali próximas. Ela passou por uma clínica, acho que ela ficou alguns dias, quando ela imaginou que pudesse sair, ela já estava sendo encaminhada para outra. Então, primeira coisa, a interdição de paz, isso, gente, não é algo que não aconteça, sabe? Ah, nunca vi isso. Tem. Em algumas situações, realmente tem necessidade, porque os pais, ou a mãe, ou o pai... Ou os filhos. É, ou os filhos. Mas, especificamente, essa situação do filho ter que entrar na justiça em função de, por exemplo, uma doença degenerativa dos pais, demência, por exemplo. Ele não tem mais condição de gerir aquilo que ele tem, principalmente família que tem imóveis, que tem bens. Fica uma situação delicada, mas isso tem que ser feito via judicial. Não é assim, ah, eu acho que meu pai está maluco, eu vou levar lá porque eu que tenho que dar jeito nisso. E por amor, não é? E por amor. E você faz isso por amor. Por amor. Para, inclusive, preservar toda aquela situação que aquela pessoa tem. Porque uma pessoa que está num processo desse, gente, degenerativo, ou de um transtorno mental grave, ele não tem mais condição. Ele vai distribuir as coisas dele, não tem. Pode aparecer aí oportunistas que percebem que a pessoa... Inclusive, advogados oportunistas que percebem que a pessoa já está com alguma alteração e lá faz, procura a ação e vai tirando. Então, tem muita diferença de um ato de amor que é doloroso você fazer isso, chegar a ponto de se pedir, olha, meu pai não tem mais condição, então, ele não tem mais condição de gerir nada, nós é que vamos ter que... É um processo doloroso. Primeiro, para constatar que o teu pai ou a tua mãe está numa situação dessa, está com um distúrbio desse que é muito triste, muito grave. E outro, de você ter que assumir essas coisas, tirar esse pátrio, poder, ou poder, não sei se estou usando o termo correto, mas de uma pessoa que cuidou a vida toda disso, e de você, inclusive. Agora, essa situação aqui... Ah, espera que o Aru falou uma coisa. Desculpa te contar, é super importante. O Aru me mandou, porque olha o que nós temos aqui para o sorteio de hoje, o livro da doutora Rosângela Monteiro. Você é uma das autoras. É uma coletânea, sim, eu sou uma das autoras. Mas você está aqui. Estou aí, opa. Ela é uma das super importantes para quem quer fazer, nós vamos sortear este livro dela, para quem mandar superchat. É um livrão, para quem gosta de crime, eu dei uma passada de olho, não sabia o que tinha. É uma leitura boa de... É bem técnico. É técnico, mas não é aquele técnico que você não tem... Pega uma coisa de direito, você não tem nada. Então, o que é esse livro? Principalmente, para quem pretende fazer concurso para perícia, para quem está entrando na perícia criminal, então aí são procedimentos e metodologias ensinadas pelos melhores. Peritos criminais, com vasta experiência. Então, para quem pretende, sabe, tem vários... Nós aí tentamos mostrar nesse livro todas as facetas da criminalística. Então, tem desde procedimento e metodologia em documentos copia, como em crimes contra a pessoa, ou crimes contra o patrimônio. Então, é interessante. Então, você vai ter o sorteio, vou deixar o livro aqui, aparecendo. Quem fizer superchat vai ter o prazer de ter esse livro autografado pela doutora Rosângela. Eu acho que está na quarta edição. Está na quinta já, hein? Na quinta já, que estava quarta ali. Está na quinta, é. Que é bastante usado até em exames, não, em cursos para nós. Sim, em concursos, concursos, já foi. E, gente, é muito legal, para você ter uma ideia geral de quais são os procedimentos e metodologias de cada faceta da criminalística. Porque a criminalística, a perícia criminal, não se resume a exame de local, como eu faço. Tem documentos copia, tem contabilidade, engenharia, tem várias especialidades. Então, é esse livro. Então, vai ter o livro da doutora Rosângela, foi uma interrupção abrupta, sim. Foi por um bom motivo. Então, a gente volta para o caso. Isso. Então, a gente precisa deixar bem claro que existe realmente esse processo, Beto, que é inevitável, em função dos pais já estarem numa situação que não tem mais controle, já não sabe mais o que fazer e tal. Então, correto, isso é feito. Tem que entrar na justiça, tem que ter um advogado, tem que fazer os exames corretos. O juiz vai e fala, olha, tem que passar por uma perícia. Aqui em São Paulo, existem psicólogos no Instituto Médico Legal. Eu acredito que eles façam isso. Tem o IMESC, que eu acredito também. Lá tem psiquiatras e psicólogos que também fazem esses exames gratuitamente. Então, é um processo isso. Não é assim. Ah, ela está chorando aqui, não tem condição, vamos internar. Agora, o que aconteceu com essa senhora, Maria Aparecida, é totalmente diferente. Só para a gente entender o processo correto, você coloca um advogado que entra com pedido no Ministério Público, é isso? Eu não sei. Não, acho que é direto no judiciário. Nós temos uma advogada aqui, mas tem que ter. É direto? Se distribui na vaga da família e das sucessões. E aí, o próprio Ministério Público, então, que vai tomar... Toda vez que você vai tratar sobre o estado civil de alguém, o Ministério Público entra. E o estado civil pode ser relativo à capacidade da pessoa de se autogerir. Por quem? Pela Polícia Técnica Científica ou por um perito particular? No caso que eu vivenciei, teve tanto... É, teve laudos da vida pregressa toda dela, devassados, e também teve perito dentro do sistema judiciário. Tem que ser, para ter um distanciamento. Tá. Mas acho que não impede aí a presença de contratar, até se as partes não estão de acordo e tal. Mas isso, gente, é dentro de um processo judicial. Não é que você acorda um dia e vai falar assim, ah, eu vou internar minha mãe que ela não sabe mais o que faz. Exatamente o que aconteceu aqui. Inclusive, o delegado foi muito explícito e claro, muito apropriadamente. Ele falou, tudo bem, tiramos ela de lá, a moça está presa, mas agora nós vamos ver qual é esse procedimento dessas clínicas. Como é que é feito isso? Quer dizer que chega alguém e fala, olha, não, eu quero que venha aqui, pegue a minha mãe. Gente, essa mulher, ela estava saindo do banco. Assim, ela estava saindo do banco para uma ambulância. Parou a ambulância. Parou uma ambulância do lado e simplesmente pegaram. Ela achou que ela estava sofrendo um sequestro, relâmpago. Eu falei, eu vou ser roubada. Foi a ideia que ela teve. Mas saindo do banco, não é? Ela saindo do banco para uma ambulância. E saem umas pessoas lá, uns homens. Segura a mulher, não, a senhora vai ter que vir com a gente. O que você imagina? Você fala, eu estou sendo... E ela começou a questionar ele, mas aí ela falou, eu percebi que não era, porque eles falaram assim, ah, isso aí tem a ver com a sua filha. Converse com a sua filha. É caso de família. Ela falou, opa. E ela já sabia que a família dela é a filha. E a filha dela não é boa bicha, não é? Exatamente. E aí ela passou ali uns perrengues. Como que descobre? Como que a polícia chega até ela? Uma denúncia anônima. Muito provavelmente. Não tem bola de cristal, tá? Mas alguém que estava vendo isso. Ela estava absolutamente lúcida. Não foi a irmã do pai do neto dela? Porque, pelo que eu tinha entendido, tem um momento ali que ela vai denunciar, vai falar sobre a denúncia dos filhos da mulher lá. Sim. E ela pede para a irmã do pai do menino, fala assim, não me abandona, não me deixa sozinha, porque parece que ela estava com algum medo. E aí ela descobre que essa senhora sumiu. Sumiu. Aí ela vai na polícia e ela denuncia e começa uma investigação e chega até lá. E pode ter sido, evidentemente, também, porque ficou um negócio meio assim, desse parente e algo que o delegado falou assim, ah, nós recebemos denúncias e tal. Sim, também teve. Então, pode ser que seja dos dois lados, né, gente? Porque não é possível. E ela, assim, três dias ela fica incomunicável, tinha duas vezes só a refeição, quando ela recebia água, num quarto sem ventilação, sem janela, morrendo de calor. Aí, depois desses três dias, tiraram, deixaram ela lá no ambiente e ela passou por um médico. E ela conversou e falou, olha, o médico falou para mim, não, a senhora está lá, conversou, não, a senhora está com algum problema. Ela falou, mas eu não tenho nada. Eu fui, assim, simplesmente sequestrada na rua. Eu estava andando, saí do banco. E, naquele momento, deram a medicação para ela, ela tinha que tomar. Não, porque daí ficou nervosa, você fica louco. Deram a medicação e ela falou, bom, ali, pelo menos, depois que eu saí desses três dias, eu tinha, né, acesso à água, quando eu estava com sede e tal, era você passar três dias, né? Então, muito providencial que esse delegado vai investigar, porque as coisas não são assim. Entendeu? Quem são essas pessoas? Quer dizer que eu chego, então qualquer pessoa pode chegar numa clínica psiquiátrica e fala, olha, minha mãe acho que está meio doida, ou ela está tendo uma crise, eu quero que interne ela assim. Aí, vai lá, pega uma pessoa, sem critério nenhum. A clínica não pode aceitar uma coisa dessas? Olha, o que acontece numa clínica? Em geral, você é encaminhado para a internação. Não é assim, ah, eu vou me internar. Não. Você tem que passar por uma consulta psiquiátrica antes. Tem que ser feito um psicodiagnóstico. Para ser a internação compulsória. Eu estou com uma pessoa que não está bem, que está com uma alteração e eu consigo levá-la, né? Eu levo, tenho que passar pelo médico, psiquiatra, em alguns casos até pelo psicólogo. O psicólogo vai examinar e fala, olha, isso aqui é um caso de psiquiatria. Então, o psiquiatra vai examinar e fala, olha, não, isso aqui é a medicação. Ou então, ela necessita um período de internação para depois a gente ver como é que está. Em geral, as pessoas que estão no surto, elas têm que ser internadas de imediato. Para você estar em um ambiente que você possa controlar isso e tirá-la do surto. Porque é difícil você ficar com uma pessoa no surto dentro de casa. Mas daí, essa clínica fez um crime também. Exatamente, exatamente. De duas ainda, hein? Para aceitar isso? Porque ela passou por uma. E ela vai para outra, né? Ela vai para outra. Vamos lá. Que é onde ela foi encontrada. É a Revitalis. É um bairro de Araras, chama Araras, lá de Petrópolis. E a outra é Vista Alegre. Me parece que ela foi primeiro para a Vista Alegre, que é no bairro de Correias. E depois ela foi para essa Revitalis. Então, agora, isso tem que ser muito bem investigado. Porque você pegar uma pessoa na rua, as coisas não são assim. E outra, você tem que estar em um surto. Porque qualquer problema que você tenha, você tem condição de andar, você está ali entendendo o que está acontecendo, você pode perfeitamente passar por uma consulta e vai ser feito. Olha, essa moça, ela já tinha tentado fazer isso em janeiro com a mãe. Ela chamou o Samu. As duas estavam discutindo. Eu não sei se foi a mãe que chamou, mas apareceu o Samu. Não, foi a filha. Foi a Patrícia. Foi a Patrícia mesmo. E, na hora, o médico estava lá e falou assim, ela está lúcida, ela está coerente. Ela está lúcida. Louca está você, Patrícia. Então, o discurso dela está correto. Ela não está no surto. Ela não está tendo alucinação. Então, ela não tem alucinação, nem ilusão, nem delusão. Ela está entendendo perfeitamente. E, na hora, ele já falou, não. Isso aqui não é caso de levar para lugar nenhum. Ela está plena. Então, não deu certo. E aí, gente, puxando a vida dessa moça, você observa o seguinte. Tem algo mais tenebroso ainda. Eles tentaram já fazer isso. Quer dizer, tentaram em janeiro com a Maria Aparecida. Não rolou, não colou. Agora conseguiram. Mas eles já tentaram isso no ano passado. Em fevereiro de 2022, eles fizeram a mesma coisa com o irmão desse namorado dela, que é o Rodrigo. O rapaz é Rafael e o irmão é o Rodrigo. Tentaram. Não conseguiram. Também. Também foi assim, pegar na rua. Ela contratou. A gente diz que contratou umas pessoas para pegarem ele. Que eu acredito que não seja nem de ambulância, porque contratou umas pessoas. Que pessoas são. Essas pessoas. Sabe aquelas que você fala assim? Olha, eu estou precisando matar minha mãe. Você me ajuda? É o mesmo tipo. Ele fala assim, perfeitamente. O que vamos fazer? Por onde caminhamos? Então, por onde vamos? Como começamos? É esse mesmo tipo de gente. Aí você fala, estou precisando pegar o irmão, o meu cunhado. Vamos pegar ele na rua sempre que a gente vai internar. Opa, estou. Beleza. Por 500 dinheiros eu aceito. É. Aí não deu certo também ali, porque o rapaz foi na frente da casa dele. Na frente da casa dele. Só que esse rapaz faleceu em setembro do mesmo ano, do ano passado. Gente, alguns meses depois. Fevereiro. Eu até anotei. Ele teria tirado a própria vida. Sim. Aí o que aconteceu? Foi para um posto lá de saúde, um hospital, e a médica falou, olha, isso aqui está parecendo intoxicação. Aí teve que passar pelo IML. E até agora, não me parece que saiu, porque o legista fez o exame e pediu toxicológico, gente. Ali, ó. Rodrigo morreu de forma suspeita sete meses depois, no dia 20 de setembro de 2022. Exatamente. No CR. CR. Do Leblon, a médica que atestou a morte, informou que é possível seria, mas ele vai passar pelo IML e ainda não sai. Mas é demorado demais esse... É, está demorado. Eu acho que agora sai, viu? Com essa repercussão. Agora vai ter que sair. O delegado vai lá e vai falar assim, quando é o laudo, né? Toxicológico de setembro, caramba, né? Quer dizer, ela conseguiu encontrar um companheiro mesmo, né? É um companheiro, mas ele... Que não é o pai dos filhos dela. É o pai do... Do menor? Do bebê, de dois anos. Ah, o maior... É, o outro rapaz que está tentando a guarda do filho, que tem nove anos, ele é a policial. E ela arrebentou a vida desse rapaz, viu? Ele é policial... Então, ele é o pai desse menino de nove anos, ele ficou... Acho que o relacionamento deles começou em 2015, deve ter ficado uns quase cinco anos. E ele se separou porque ele falou, não, com ela não dá, e ela maltratava o menino. E ele está neste processo para tentar a guarda dessa criança. E o que ela fez? Ela começou a falar que ele agredia. Então, ela já tem esse histórico com dois namorados. Ela fez isso com o marido. Ele falou, ela arrebentou a minha vida, porque tiraram as minhas armas, eu tive que ser afastado, porque ela começou a falar que eu o agredi. Ele falou, ela mesma se autolesionava e falava que eu estava batendo. Ela pediu medida protetiva, Maria da Penha. E o que ela começou a fazer? Mandar para ela mesmo cartas que ela escrevia para ela. E isso, esse tipo... Começou a ser ele? É, como se fosse ele. Então, ela começou a receber cartas que ela mesma escrevia como se fosse dele. Vai impactar na Maria da Penha. Porque você se afastar é afastar totalmente. Não é você ficar a 500 metros e mandar carta, bilhete e ficar ameaçando. Só que ela começou com isso, as pessoas estavam acreditando. Só que, com o passar do tempo, começaram a perceber que era mentira aquilo. Então, a própria delegada, que está lá com o processo e tudo, ela fala, não, ela se autolesionou. Ela pegou o controle e bateu no olho e falou que ele que bateu. Ou seja, era crime também. Claro, sim. A falsa comunicação de crime, autolesão, cartas que ela escreve e manda para ela mesma para prejudicar. Ele falou, e eu fui muito prejudicado. Porque na polícia, você recebe que o cara bate na mulher, tem uma situação. Ele foi afastado, está passando por um processo em função disso. O que é isso? O que ela é? Gente, psicopatia. Isso é bem, né? É bem. Na sua mana. Dá para a gente fazer o gabarito aqui. Tudo que eu vou falar, eu até separei. Características do psicopata, a gente vai ticando, que é bem ela. Veja, é uma menina linda. Outro detalhe. Uma moça tão bonita, ela faz isso. É outro estereótipo que a gente tem. Gente bonita não é ruim. Não faz maldade. Sempre cheirosa, linda. A advogada dos pais da Sofia fala isso. Que um dos fatores da Stephanie ter ficado com a Sofia é que ela é bonita. Isso me impressionou tanto. Exatamente. Mas nós temos isso. A sociedade tem isso ainda. De achar que pessoas bonitas, principalmente moças, imagina. Tão jovem. Tão jovem. Eu não consegui descobrir a idade dela. Alguém conseguiu? Se a mãe tem 65, ela deve... Ela deve ter uns 30. Se a mãe esteve com 30, ela tem 35. É, por aí. Eu acredito que ela tenha... Me parece que ela está grávida. Eu li em algum lugar que ela estaria. Não tenho a Flávia. Não tenho certeza. Eu vi, parece que no momento que ela estaria, porque ela sai até com um vestidinho meio soltinho, então essa informação precisa ser confirmada, gente. Eu vi num noticiário de televisão. Pode ser errado. De quantos anos? Que ela estaria... Não, que ela estaria grávida. Ah, pelo terceiro filho? É. Mas é mentirosa. É, mas é mentira. Porque quando ela é presa, ela está com o vestidinho mais solto. Então, gente, só para vocês terem ideia. O que é a vida dessa menina? Ela tem um filho de dois anos que ele é especial. Tem mais essa ainda. Tem esse de nove. Ela não cuida adequadamente dessas crianças. Várias pessoas já sabem. O pai se separou até em função disso. Esse bebê de dois anos é filho deste relacionamento que ela tem agora. Com o Rafael. Contanto que esse menino foi encaminhado a uma casa de custódia na prefeitura do Rio. Porque... O irmão morreu. Então, o irmão morreu. Tem a avó matéria. Eu não sei se tem a avó paterna. Mas ele foi encaminhado. É um menino especial. O outro de nove anos. Ela acabou perdendo a guarda agora. Mas o pai já estava há muito tempo atrás disso. Que é o filho que ela teve com o policial. Então, o que acontece na vida dessa menina, gente? Ela tem cinco processos por calúnia. Cinco processos por calúnia. Um processo por estelionato. Um processo por extorsão. Um processo por furto de veículo. Quer dizer, a carreira dela está começando bem. Que é uma coisa também do psicopata. Ele começa com esses crimes mais... Sabe? Agressão. Furto. Estelionato. Isso é bem característico. Agora ela já é interna a mãe. O próximo passo, a gente já pode pensar o que acontece. E tem dois processos por falsa acusação de agressão. Um é deste rapaz, que é o pai. E o outro é do outro namorado que ela teve. Ela está respondendo por falsa acusação. Então, ela entrou como vítima de violência doméstica. Duas vezes com dois homens. Com dois homens. Outro detalhe. Essa inconstância. Ela não tem relacionamentos duradouros. Esse Rafael aqui também já está na marca do pênalti. Qualquer probleminha, ela já vai chutar o cara. Não tenha dúvida. Não é que ela está apaixonada por ele, não. Não se apaixonou por nenhum. E tem vários relacionamentos assim. E ela disse que, quando ele quis se separar, esse policial, ela falou para ele, eu vou acabar com a sua vida. E ela quase que conseguiu. Porque ele falou, olha, eu... Uma carreira que eu tinha de tanto tempo. Eu tenho que ficar provando que eu não fiz aquilo. E ela falou, eu vou acabar com a sua vida. E é bem típico isso. Então, veja, gente, essa vida pregressa dela já. Ela não está satisfeita, porque, na verdade, ela está brigando, inclusive, porque ela vai perder a pensão. A mãe mesmo fala isso. Ela está toda assim, alterada, e quis jogar a responsabilidade em cima desse pai, do filho mais velho, porque ela não quer perder a pensão. Porque, se ele ganha a guarda, não tem pensão. Porque ela não trabalha. É, ela não trabalha. E ela também... A mãe fala, olha, ela fez isso de me internar, porque ela ficou com raiva. Porque a mãe denunciou os maus tratos. Ela acabou de denunciar os maus tratos. Três dias depois, ela apronta isso. Ela tinha medo de denunciar. A mãe tem medo dela. Tem. Tem. A mãe tem muito medo. E dá medo, Beto. Esses dias, eu estava conversando, não sei se com a minha mãe ou com o Moraes, e falei, olha, uma das piores coisas que deve ter na vida é você perceber que o teu filho é um psicopata. Eu tenho uma pessoa, que inclusive ela é policial, ela me segue e tal, e ela me relatou o que ela está passando. E eu falei para ela, olha, ela fala, olha, Rosângelo, o que você fala da característica do psicopata, e ela é policial, é exatamente assim. Sabe o que aconteceu? Eu e meu marido estamos nos escondendo. Meu Deus. Nós nos afastamos. Porque eu falei para ela, não tenho o que fazer, Beto. Não tenho o que fazer. Mas é uma psicopata que quer chegar às vias de fato? Ah, sim, sim. O psicopata, Beto, ele pode passar uma vida toda sem cometer crime, mas ele vai ser uma pessoa que engana, que mente, que rouba, que adultera as coisas, entendeu? Então, por exemplo, cresceu os olhos dela agora. Pô, essa velha aí, 65 anos, ela fica com essa pensão, porque ela divide, ela recebe uma pensão, a mãe divide com ela, mas ela quer a pensão toda. E também a mãe foi apontar para ela algo que pode tirar dela a pensão dos filhos. A pensão, exato. E eu vi uma reportagem agora com a mãe, que a repórter fala assim, como a senhora se vê diante disso? Ela fala assim, ah, eu não tenho raiva. Eu só estou muito triste. A filha, né? Entendeu? Mas, gente, não tem o que fazer. Uma pessoa só vai presa, ela não vai presa por ser psicopata. Ela tem que cometer um crime. Agora, para cometer o crime, já foi, né? Ela matou o pai e a mãe. No canal tem muitos comentários, muitas pessoas que falam das relações familiares com psicopatas. Tem muita mãe que escreve relatos que te dá uma angústia. Tem irmãos e tem... Filhos também, viu? Filhos com pais, psicopatas. E tem uma que eu entendi ali. Ela contou toda a história. Ela falou, eu resolvi não mais amar ele. Exato. Não tem mais como, porque se eu continuar amando meu filho, eu vou continuar permitindo que esse psicopata entre na minha casa. Exato. Ela até fala, agradece muito o canal, porque ela descobre que dessa maneira ela não tem culpa do menino ser. Exato. Tem todo um monte de coisa, porque ela carrega uma série de angústias. E ela falou, eu não amo mais ele. E a partir desse momento eu não tenho mais nada. Aí você se liberta. Aí você se quebra. Exato. É porque você rompeu. A única coisa de ela, de fato, que é o amor. O amor, Beto, é o sentimento mais complexo que o ser humano tem. Mais complexo. E ele deriva de uma série de coisas. Questões até de hormônios, de tudo. Da sua formação emocional, psicológica. É um sentimento extremamente sofisticado. O amor. Só que o amor, do amor, vem afeição, vem respeito, vem empatia. Se você não ama, você não tem empatia. Lógico. E o psicopata, tem muitos profissionais que ainda colocam a psicopatia dentro de um transtorno de personalidade, que seria o antissocial. Mas não é. Hoje a comunidade científica já chegou à conclusão que psicopatia não é transtorno. É o quê? Não tem nada. É uma personalidade. Ele é psicopata. Ele veio desprovido da capacidade de amar. Enquanto nós não descobrimos uma pílula ou um tratamento que, de repente, você aplique e essa pessoa descubra o amor, não tem o que fazer, Beto. Não, mas você tem... E os psicopatas que vão, eles vão criando máscaras sociais interessantes da empatia. Só que eles têm umas caras assim. Você conta uma história e fica assim... É sempre teatral. É sempre teatral. Você fala, gente, para, eu estou te contando uma história angustiante. Não é assim. Eu fico assim. Eu falo, gente, você é louca. Porque fica com uma cara do... Porque ele não sabe fazer, né? Exato. De verdade, sabe sentir. É uma coisa teatral. Porque se você vê aquela coisa do teatro, é sempre exagerado. É sempre... É, exatamente. Você fala, o que aconteceu? Porque não sabe. Não sabe o que é isso. Não sabe o que é medo. Medo, gente, a gente tem os extremos, né? Nós temos as fobias, que aí é o excesso. Você já está perdido no mundo com essas fobias. O outro é o indivíduo destemido, que ele gosta daquela adrenalina, ele quer atravessar os prédios aqui da cidade na corda, ele vai, solta de paraquedas, solta do avião sem paraquedas, aqueles que eles lançam malucos, que o cara curte. Porque a adrenalina dá muito essa pegada, né? Que é... Você fica no máximo. Isso não é psicopatia. O psicopata não sente medo. E por ele não conseguir, ele não sabe, ele não sente, ele não consegue sentir o que é amor. Tudo deriva daí, gente. O amor é que nos leva a sentir empatia, a você ter escrúpulo, a você ter respeito, a você ter afeição. Agora, o prazer nele é legal. Porque a serotonina, a dopamina, ele é o indivíduo movido por isso. É a única coisa que tem. É a única coisa que tem. Por isso que quando transa, transa 500 mil vezes. Sim, é promíscuo. Entendeu? Quer sempre algo a mais. Entendeu? Deriva para a violência. E, no caso dessa, a mãe, ela vê a filha fazendo com os netos dela. Exato, gente. E ela sabe que ela vai ser uma vítima dela também. Vai. Ela sabe. Imagina. Essa mulher devia acordar todo dia e falar, meu Deus, a minha filha sonhou a noite inteira e pediu o tempo inteiro que eu morresse. E eu acordei de novo. Então, ela devia vir... E, ao mesmo tempo, ela não consegue se desligar. Porque a mãe ama a filha. Essa entrevista que eu vi com ela, a repórter foi muito empática. Porque falou para ela, mas como a senhora se sente com isso? Ela vai falar, eu não tenho raiva. Eu tenho. Mas ela sabe tudo isso da filha, não é, gente? Sabe tudo isso. E essa moça, se não tiver uma parada e essa mãe não se afastar, a coisa piora. Porque ela está já passando... Ela está subindo os degrauzinhos bonitinhos. Falta um degrau só para ela dar fim na mãe e encerrar esse assunto. É, isso se lá atrás não passeou pelo cunhado. Porque tem esse cunhado aqui. Porque agora vai sair o laudo toxicológico. Vai ter investigação. Ainda bem que a médica do hospital ou do posto ali percebeu, falou, isso aqui é uma intoxicação. Mas ela não tem condição de fazer isso. E aí deve ter comunicado o IML, porque senão ia ficar por lá. Ah, faleceu do coração. Acabou. Mas a médica percebeu. Lá. Avisou. A polícia. A polícia solicitou o IML e levou o corpo. O legista já pediu o toxicológico. Então agora eu acredito que depois de todos esses meses vai sair o resultado. A gente pode descobrir que já tem... Já tem um precedente. Já estava um balão de ensaio lá atrás. Lá atrás, né? E claro que esse rapaz que está com ela não é psicopata, viu, gente? Ele é aquele que é manipulado por ela o tempo todo. É loucurador? Esqueçam, sim. Mais ou menos. Na loucura 2, como o doutor Guido Paloma coloca, que às vezes é A3 ou A4, é uma coisa psicótica. É psicose, Beto. É diferente de psicopatia. Psicopatia não tem loucura 2. Não tem uma parceria, assim. Não tem pacto. É uma coisa, assim, de manipulação. Então esse bobo aqui, Rafael, cuidado, viu? Tomara que ela já te dê um chute assim, tranquilo, e você fique aí na conta dos relacionamentos dela. Ela não faça mais nada, porque ele vai ser descartado a qualquer momento. Então ela pega, ela se aproxima de pessoas que ela julga que ela consegue manipular. Por ser uma moça muito atraente, é claro que ela vai chamar atenção, ela tem N relacionamentos aí. E ela vai... Enquanto ela pode manipular e usar o outro, ok. A hora que não tiver mais serventia, ele é descartado, Beto. O psicopata descarta pessoas. A mãe está sendo útil. Ah, está legal, porque ela te dá comida, você vive lá, você não trabalha. Aí, eventualmente, você fica grávida, ela que cuida do teu filho. Está tudo bem, você está morando bem e tal. Até a hora que você achar que, sabe, não. Eles são muito vaidosos, narcisistas, aquele egoísmo patológico, o narcisismo, é o ápice do narcisismo. Ela é antissocial? É. Não respeita a lei? Olha quantos processos ela tem. Ela não está nem aí. Daqui a pouco, ela vai continuar. Não teve uma... Também que ela tinha que fazer um exame psiquiátrico. Não foi. E ela não foi. Porque foi o quê? A denúncia sobre o filho, que partiu desse namorado, que nem chegou para o marido. Ela ficou cinco anos. O pai do filho de nove anos. Ela despreza. E não era uma ordem? Não tem o que fazer, doutora? Tem. Mas o que acontece com o psicopata? Ele despreza leis, normas, Por isso que é o antissocial. Porque a sociedade, ela se movimenta através de normas e regras e ética. Ética, zero. Normas, não estou nem aí. Moral, o que é isso? Lei? Não foi. Simplesmente. A própria mãe fala isso. Ele fala isso. Eu vi uma entrevista interessante com esse rapaz, que é o policial. E ele... Gente, vocês procurem. Deve estar em algum lugar. Ele comenta tudo o que ele passou com essa moça. E ele não é um cara bobo. Contanto que ele chegou e falou, não, essa mulher não dá. Ele é um policial. Pena que ele não podia tirar o filho. Ela é uma psicopata. Ele não podia tirar o filho. As pessoas têm que entender assim. Se ele tirar o filho, ele vai preso. E ele não vai conseguir ajudar o filho. Porque daí ele cometeu um crime. Ser através da justiça. E a gente sabe, isso é desde 2019. Nós estamos em 2020. E três. Três. Até agora está esse perrengue. Quase que eu falei em 2024. É. Quase a gente está em 2024, mas é 2023. Desde 2019 que está essa coisa. E ela, ardilosamente, jogando a violência doméstica. Então, isso pesa para o lado dele. Ainda mais ele sendo policial. Todo policial é meio não sei o quê. Já tem todo esse estereótipo para cima de policial também. E com razão, hoje em dia, está se dando muito mais valor às mulheres que sofrem a violência doméstica. Então, você já chega... Ela se apropria... Claro. ...de algo importantíssimo. Importante. Por ser mulher, nesse caso, distorce tudo, reconstrói a história, se coloca de vítima e destrói a vida do outro. E aí tem o prazer dela fazer esse coisa. Claro. Mas é tudo por prazer, Beto. Não é... Olha, o psicopata não tem nem vingança, gente. É prazer. Ele vive e respira pelo prazer. Então, quando ela fala eu vou destruir a sua vida, é na... Sabe? Eu vou sentir o maior prazer da minha vida em destruir o outro. E ela também maltrata os filhos. Isso também é prazer? Sim. Olha, o psicopata... Não é só porque ela é negligente? Não. Ela quer que o menino não coma mesmo? Que o menino não tome banho? Ela não tá nem aí, Beto. Ela não tá nem aí. O psicopata... As pessoas falam Ah, o psicopata estava com ódio. Gente, quem não consegue amar não consegue odiar também. Não tem ódio no psicopata. Tem estratégia pra ele? Sim. Não tem ódio. Ele faz porque ele fala Ah, esse negócio aqui não tá certo. Eu tentei isso, não deu certo. Eu tentei aquilo. Vou matar. Matar é uma opção como outra qualquer. Não é que ela tá mais ou menos. É uma opção. Então, psicopata não tem essa... Vou me vingar dele. Não. Isso é coisa de gente psicótica, tá, gente? É normal também. Da gente de psicótico. É ritual. A não ser que ele faça isso pra passar por uma pessoa esquizofrênica. Tem até isso, né? Nós temos aí psicopatas... É pra pegar o óculos. Quer que eu ajude? Não, vou pegar o óculos. Não estão vendo lá. Tem o psicopata que ele se passa por esquizofrênico. Isso é clássico. Sim. Inclusive, serial killer. Aquele filme ótimo lá. Já falei várias vezes dele. Claro que eu não lembro o nome. Com o Richard Gere e o Edward Norton. Que ele... Que ele é ótimo. Que ele tá na cadeia. No final, você percebe que ele... Ele manipulou. Brincava de múltiplas personalidades, de esquizofrenia, sei lá. E ele se divertia com aquilo. Ah, não foi todo mundo. Enganou o psiquiatra. Porque o Richard Gere é o psiquiatra. Ele confirma a mentira do... Gente, aliás, o Richard Gere é interessante. Eu adoro, tá? Ele tem um outro filme que ele fez com a... Kim Bessinger. Kim Bessinger, que é muito interessante. E tem também a Uma Turner. O Hugo... A Uma Turner? Uma Turner. O Hugo vai procurar ali. Procura aí. Ele também é um psiquiatra. E a Kim Bessinger... Nossa, ela dá uma volta nele. Impressionante, porque ela também vai presa e tal. Assistam, que é muito interessante. Ali vocês vão ver o que é uma psicopata. Como ela lida com a irmã, que é a Uma... A Uma Turner. Uma Turner. É a Uma Turner. Uma Turner, é. Porque ela tá jovenzinha ainda. E a Kim Bessinger, maravilhosa. E ele também. Ela dá uma volta nele legal. Eu não conhecia, não. Talvez vendo a capa eu lembre, mas... Richard Gere, acha. Final... Análise final, deve ser... É, mas em português era um... Final análise, não. Eu vou ter que ver. Assista, porque é legal. Esse que é legal. A dica de filme da doutora Zé. Isso. Esse filme é muito bom. Fala. Esse filme é muito bom por conta disso. Do Richard, do Edward Norton. Com ele, que envolve um padre e tal, um crime sexual, etc. Ele, pra você ver como ele manipula, a ponto, gente, de levar na conversa o psiquiatra. Que é um especialista nisso. Porque ele foi lá justamente porque ele é um especialista, tá? E tem um serial killer que é o filho de Sam. Que é o Berkovitz. Berkovitz. Esqueci o primeiro nome dele. Mas é o Berkovitz. O que aconteceu? Se vocês assistiram a série Mindhunter, ou leram o livro, tem uma passagem. O John Douglas comenta. Ele dava uma de esquizofrênico. Ah, é o cachorro do vizinho. Ah, a história do cachorro. É. Tem uma série documental da Netflix, Os Filhos de Sam. Os Filhos de Sam. É. Chama na Netflix, Os Filhos, porque teria mais de uma pessoa. Exato. E ele fala do cachorro. Do cachorro. O cachorro que mandava nele. O labrador preto. É, que mandava ele fazer as coisas e tal. Aí, eram outros agentes que estavam lidando. Chega o John Douglas. E aí, quando ele começa a contar essa história, ele estava todo compenetrado na história do cachorro, porque é ele que faz tal. O John Douglas falou assim, ah, cara, para com isso. Ele dá risada. Essa hora, gente, porque ele não estava esperando e o John Douglas falou assim, cara, menos, né? O Tiago passou. Para, tá? Para. Ele deu risada. Ele não aguentou e deu risada. Entendeu? Então, quer dizer, que surto é esse? Do Eduardo Norton. Acontece isso no final. Ele está rindo. Ele está rindo. Ele disse assim, gente, como é que todo mundo acreditou nessa palhaçada que eu fiz? Exatamente. E ele faz, ele adora. E ele se diverte com isso. Entendeu? Então, se você pegar, gente, todas as características de um psicopata, você vai ticando. Essa menina aqui está dentro. Quais são? Perfeitamente. Vamos pegar uma. Vamos lá, então. Vamos pegar a lista da Patrícia. Vamos pegar a lista da Patrícia. Então, primeiro, está envolvido com essa diversidade criminal. Estelionato, furto de veículo, calúnia, denunciação caluniosa. Essa, esse outro crime. Crimes que são, na verdade... Acusações falsas, acusações de crime. Então, vocês estão vendo a diversidade. Ela vai de furtar um veículo até falar que está sofrendo violência doméstica. Então, essa é uma característica do psicopata, essa diversidade criminal. Aí, vamos lá. Mentira patológica. Acho que nem precisa falar, porque até esses crimes de falsa comunicação de crime e tal, está ali a mentira dela. E ela deve... Mentira por mentir, ou mentira para se defender, ou mentira para que não descubra um crime maior. Mentir, mentira. Porque precisa mentir. Porque precisa. Ela mente para criar a máscara social. É diferente do mitômano. Lembra que a gente falou do mitômano? O mitômano é aquele que comeu um cheeseburger. Ele chega e fala assim, hoje eu comi uma sardinha. Mas ele... Mas por que você mente o que você comeu? O mitômano é mais isso. No caso dela, a mentira é organizada. Dela, não. É estratégico. Isso, é organizada. Então, ela vai mentir em várias situações. E é interessante que o narcisista, que o psicopata tem isso. Ele parte de algo que é verdadeiro e constrói em cima a mentira. Nada como uma mentira. Exato. Um fundo de verdade. Um fundo de verdade. Então, o que acontece? Ele passa o quê? Credibilidade. Você entendeu? Então, ele pega algo verdadeiro. Ele tem uma capacidade incrível de distorcer aquilo a favor dele, claro. Sempre. Mas as pessoas acreditam porque tem uma base verdadeira. E ele é o detentor da real, da verdade total. Da verdade, sim. Estou te defendendo da mentira. Na verdade, ele que está construindo a mentira. Ele que está construindo. Emoções teatrais. Então, pessoas que são próximas dela devem ver isso. E ela sai também toda assim. Sai toda para ser presa. Sai toda. Tem a foto dela de ela sendo presa. Isso. É o que você comentou também. Ele até sai mais normal. Ela já sai. É. Aquela coisa bem exagerada. Mesmo porque ela não sabe o que é isso. Então, ela tem que criar. Então, você vê que é fake. É muito exagerado. É o que você comentou. Você conta um caso, a pessoa... Ela não sabe como reagir, entendeu? Porque ela não está nem aí para o que você está contando. Você está falando e ela... Como ela tem que demonstrar? Porque a máscara social dela percebe que as pessoas reagem a esse tipo de sua reação. E esperam que você fique chocado, que você fique triste. Mas ela não consegue fazer isso. Então, ela vai fazer de uma forma teatral. Beleza. Sedução apurada. Ela continua seduzindo a mãe depois de tudo o que fez. Exatamente. A sedução não é só ser bonito, falar bem. A gente vê em serial killer. Não estou falando que ela é serial killer. Mas o psicopata serial killer. Ele tem que encontrar um ponto que atraia a outra pessoa. Maníaco do parque. É, maníaco do parque. Então, aquele que é bonito, que fala bem e tal, ele vai usar isso. Que é o Ted Bundy, por exemplo. Que é o Tiago aqui. Vamos trazer para o Brasil. O Tiago de Goiânia. O Jeff Dahmer. Mas não é o caso do maníaco do parque. Não, não é o caso. O merda longe disso. Ele tem que criar um outro. E não é o caso do BTK. Eu gosto muito de utilizar o... O BTK também. Não, eu não sei como é que o BTK conseguiu atrair. Mas por quê? Porque a bondade... A bondade seduz. A disponibilidade que você está sempre ali para dar uma palavra de apoio. Ele era pastor, gente. Então, aquela palavra de conforto. Você pode chegar na minha casa a hora que for. Verdade. Isto seduz. Então, o indivíduo é muito inteligente em falar. Bom, eu não sou o Ted Bundy. Então, no Brad Pitt. Então, eu tenho que... Porque ele era um tiozão, carequinha, óculos e tal. O emprego dele era simples. Ele trabalhava no correio. O maníaco do parque, ele devolvia para a mulher a autoestima perdida. Exato. Como você é linda. Como você é linda. Você é incrível. Você pode ser modelo da Avon. Venha comigo. Então, a mulher estava totalmente destruída na autoestima. E ele reintegrava ela a ela mesma. Exatamente. Só que por duas horas. Até ele destruir ela lá no parque. Claro. É verdade. Ele era... Ele falava tudo aquilo que ela estava precisando ouvir. E ela estava precisando ouvir. Exato. Então, o indivíduo fala. E ele é muito hábil nisso. Então, vemos aí. Ela não precisa nem falar. Porque ela, com essa história... Imagina essa moça com o olho roxo, chega no lugar e olha. Sabe? Meu marido que fez isso. Ela criou... Já tralíssima, né? Ela criou no Instagram... Liga para ele. Nossa, até eu levei um susto que me viam fazendo isso. Ela criou uma página de, sabe? Mulheres. E ela virou a voz da mulher... A voz da mulher. Da violência doméstica. Da violência doméstica. E a foto que ela põe lá é justamente o olho que está roxo, que ela pegou o controle e... Bateu. É. Ela mesma se machucava e tal. Ó, falaram do livro ali. Quem tiver... O nome do filme é Desejos. Está no Prime Video. É em português. Isso. Muito obrigado, Luiz Fernando Gualberto Barbosa. Eu vou assistir isso em semana. Muito obrigado. Agora eu fiquei louco. Ainda bem que... A gente vai sortear esse livro aqui. É. E ainda bem que a gente tem esse pessoal, né? Não é da Rosângela só. Ela participa do livro. Isso, uma coletânea. Uma coletânea de pessoas inteligentes. Para quem gosta... Eu dei uma olhada rápida. Dá para entender super bem. Olha que legal isso aqui. Então, ó. O superchat vai ter... E a dedicatória da Rosângela. Olha o livro ali. É. É legal. E quem tiver interesse também, tá? Isso é na editora Milênio. Tá. Está lá a venda. Vida sexual e impessoal. Então, a gente já viu que ela teve vários namorados. Isso também não quer dizer que ela seja leal. Psicopatas não são leais. Ele pode ter, aparentemente, um casamento maravilhoso. Nossa, ele é o marido que todo mundo queria. Ele é o genro que minha mãe queria. Aquelas histórias. O cara, ele monta, cria uma família. Ele tem filhos. Tem até cachorro. Que é uma coisa que ele também não tem empatia nenhuma. Mas ele tem uma vida sexual e impessoal. Ele é promíscuo. Ele vai para o lado mesmo do sadomasoquismo. Ele tem. E outros transtornos sexuais. Necrofilia. E aí a gente pode botar um monte de coisa. Então, a gente já percebe que ela teve vários namorados. Sem culpa, sem medo e sem empatia nenhuma. Para fazer isso com a mãe, gente... Com os filhos. Ela tem empatia pelos filhos. E hoje, eu tenho um filho ainda excepcional. Um filho especial, como fala. Daqui na minha época, na faculdade, era excepcional. Então, já dá para pensar. A ponto da avó. Quer dizer, o pai do primeiro filho já percebeu isso. Agora a avó também foi atrás. Tem uma coisa interessante. Eu vou fazer um paralelo com a história da Sofia, do Mato Grosso. Da Sofia. Da Sofia. A mãe da Stephanie chega... Eu ouvi, você também ouviu. Ela conta para o Jean e para o Igor que a menina está em situação insalubre, que eles precisam tirar a Sofia de lá. Você vê que ela tenta fazer o que a mãe da Patrícia fez. A Patrícia fez. Só que ela não tem a coragem total. Quando vai chegar na delegacia, ela fala, não, não falei nada disso. Mesmo com a gravação. Porque a Stephanie ainda domina a mãe. Ela consegue aqui organizar com a mãe ou dá medo na mãe. Medo. É medo. Ela fica com medo. Porque é assustador. O que você vai perceber? Com a convivência com ele, por mais máscara social que ele faz, a máscara social é para a sociedade. Não é para a mãe dele ou o pai. Você vai perceber porque vai cair essa máscara. E você vai ver nas atitudes e você vai ver que não tem resposta afetiva nenhuma. Então, você fala, gente, esse rapaz não está nem aí. Mãe, eu podia ser qualquer pessoa aqui. A mãe não tem esse significado. Mãe, pai, é o mesmo sangue, parente. Não tem. E a Maria Aparecida, que é o nome da Patrícia, a mãe da Patrícia, ela foi mais corajosa. Mesmo com medo, ela denuncia a filha por maus tratos. Ela foi de forma anônima mesmo, se não me engano. Depois ela ia ter que fazer, anônimo, mas ela teria que depois dar um depoimento. Porque a filha sabia que foi ela. Sim. E a repórter até pergunta, a senhora acha que foi esse o motivo? Ela fala assim, sim, mas também tem o financeiro. Tem o financeiro. No dia seguinte que a mulher foi colocada, ela aluga o apartamento, não é isso? Ela manda tirar as roupas e tudo da mãe, contrata duas faxineiras, as mulheres limpam tudo, tiram as coisas de lá e ela já aluga. Para o carnaval. Quando a mãe é solta, que tiram ela da onda, no dia anterior a família tinha ido embora. A família não tem nada a ver com isso. Não, ela fez um Airbnb rápido. Exatamente. Ela falou, quase que eu chego em casa e tinha outras pessoas lá dentro, morando. E imediatamente a mãe mesmo fala isso. No dia seguinte ela contratou duas faxineiras, tirou roupa, tirou tudo da mãe lá. E ela ficou incomunicável. Depois eu vou querer entrar para entender se é assim mesmo, de fato, as clínicas psiquiátricas. Quem é que vai querer se internar? E o que mais tem na lista de psicopatia louca? Prática comum de calúnia. Ela está respondendo por isso, tá, gente? Omissões ou distorções de fatos? Bom, está junto. Está aí, está junto. Desprezo pelas obrigações sociais, leis, normas, falta de consideração. Checado todas as... Em tudo. Fala, gente, gabarita. Em tudo. Gabarita. Então, falta de consideração pelos sentimentos dos outros. Não tem escrúpulos. A empatia não é nem seletiva, gente. Ela não sabe o que é empatia. Eu coloco essa tal da história da empatia seletiva, porque quando você lida com narcisista, o transtorno de personalidade narcisista, antissocial, nem todo narcisista e antissocial é psicopata. Mas todo psicopata é antissocial e narcisista. É o extremo. Mas o narcisista é uma pessoa difícil de você lidar. Mas... Terrível. Ele tem capacidade de estabelecer uma relação afetiva. Ele não está totalmente já do outro lado. Entendeu? Então, ele tem até uma empatia seletiva, que eu falo. Então, a empatia para as pessoas que são próximas dele, que as pessoas estão no mesmo nível social, empatia... Desde que seja interessante. O narcisista é só se for interessante. Partiu do momento que não é mais interessante para ele também. Mas tem uma certa empatia. Tem. Psicopata não. Zero. Então, a gente já vê que não. Ela não tem remorso, não sente culpa, não tem arrependimento. Ela vai lá contar uma história, vai tentar engabelar a polícia e tudo. para falar que a mãe teve uma crise e tal. O que aconteceu? A mãe estava... Porque elas costumavam discutir, claro, com uma pessoa dessa. No dia que ela tenta internar a mãe, em janeiro, quando o pessoal do SAMU desce, que eles mesmos falam, o porteiro e mais duas vizinhas param. Ele fala, olha, o problema aqui não é a Maria Aparecida. É a Patrícia. Ela não cuida direito dos filhos, ela que faz isso com a mãe e tal. Então, os próprios vizinhos já sabem... Quem está de fora vê mais fácil ainda, não é? Vê mais fácil. Quem está dentro também vê, mas tenta dar uma polida, não é bem assim, eu vou melhorar ela. Não, não faça isso com a minha filha. Não, eu vou tentar. Porque está dentro do quente ali. Está dentro do quente. O marido, ou esse primeiro, que é o pai do primeiro filho dela, ele fala que ela é psicopata. Ela é. E ela falou que ia destruir a minha vida e, vou dizer, até que destruiu, porque estou tendo agora que reconstruir tudo e não consigo a guarda. Olha a história. Ela ainda criando isso, fica mais distante a possibilidade dele ter a guarda do filho. Agora a coisa ficou diferente. Sem remorso, claro, sem escrúpulos, são cínicos, manipuladores. Manipuladores, isso aí já todo mundo sabe. Criam essa máscara social, mas eles vão roubar, manipular, prejudicar a família. Quem está próximo de um psicopata sabe disso. Aqui você vai ser prejudicado de alguma maneira. Não tem retorno afetivo nenhum. Ele não vai ter escrúpulos, ele ou ela, não vai ter escrúpulos em tomar qualquer tipo de atitude para ficar com alguma coisa que seja interessante para ele, nem que seja uma pensão, que ela recebe metade ainda. A mãe recebe e ela também. Ela deixa a filha ficar com metade dos seus rendimentos. É. Ela quer tudo. Por quê? A mãe é velha. E tira essa velha chata que ainda quer me fazer perder os meus filhos. Não porque eu vou perder filhos, mas é porque eu vou perder o dinheiro. Vai perder o dinheiro. A mãe mesmo fala isso. É porque ela vai perder a pensão. É uma... Então, gente, vocês estão percebendo como dá para tudo... E caiu muito rápido, não é? Ao mesmo tempo que ela foi rápido de colocar a mulher, caiu muito rápido também tudo isso e ela ganhou uma fama, não é? Sorte dela ter aí uma pessoa relativamente próxima que fala, escuta, essa mulher sumiu, agora que ela denuncia, que é irmã do ex-marido dela, do policial, e provavelmente alguém ou uma outra pessoa, porque o delegado estava vendo uma entrevista dele, ele fala que foi através de denúncias anônimas que eles começaram a investigar e chegaram até lá. Agora, a experiência no hospital psiquiátrico, apesar de toda a diferença que existe hoje, se comparar os procedimentos de hoje em dia no hospital psiquiátrico com o que eu vi, por exemplo, porque eu fiz estágio no hospital psiquiátrico aqui em São Paulo, que é o Charcot, era um hospital, não sei ainda se é, mas era um hospital feminino. Então, as condições são... Claro que tem paciente que tem que ser imobilizado. Às vezes as pessoas chegam e falam, poxa, mas que situação. A pessoa toda amarrada assim, mas ela se auto-lesona, ela se morde, ela se come. Como é que você faz mesmo com medicação? Não precisa ficar num quarto, vamos supor, o que ela fez, assim, a coitada da Dona Maria Aparecida, eu brinco que assim, eu acho que eu quando fui, eu fui lá naquele, em Barbacena, é isso? Tem. Eu gravei, um gente que faz, em 94, 95, o Dr. Lipe, um beijo para a Flávia Lipe, a filha dele que depois eu conheci, o Dr. Lipe era um psiquiatra, e ele tinha, vinha de um orfanato ali do lado, e ele depois foi psiquiatra nesse hospício que eu fui gravar, que eu acho que ele foi fechado, nossa, foi horrível. Gente, brincaram comigo que eu não podia sair, eu acho que se eu ficasse um minuto lá, ele ficava louco. É assim, como eu digo que na cadeia, meu corpo ia desligar em um segundo, eu não vou conseguir. Agora, hospício é uma coisa terrível se você precisa estar, se você não precisa. Agora, a pessoa ser colocada dentro de uma sala, sem ventilação, precisa? Não, não precisa. Por que isso é? Isso aí é medieval, tá? Eu não sei como é que tem um hospital psiquiátrico. Olha, o hospital psiquiátrico, por si só, já não é bom. O cheiro não é bom, porque mistura pinho com urina e fezes, porque você tem que lidar, é o pinho sol. Tem esse cheiro de pinho sol, é por isso, porque fica jogando... Você não marca, tá? Mas é esse desinfetante... Nossa, mas você acabou de me levar de volta pra lá. Exatamente. Por quê? Porque você tem que usar um desinfetante forte, e tem urina? Tem. Tem fezes? Tem. Tem comida jogada no chão? Tem. Tem medicação jogada no chão? Tem. Tem vômito? Tem. Entendeu? Então, é complicado. Mais uma dica. Um estranho no ninho. Jack Nicholson. Ah, eu ainda prefiro... Eu amo também, amo o estranho no ninho, mas a garota interrompida. Garota interrompida, tá? Então, assista. Ainda que é um hospício mais leve. Não, lá é bem legal. Mais leve. O estranho no ninho é bem esse, que eu tô falando que é de 40 anos atrás, 50 anos atrás, que ainda tinham. E se você coincide de você estar lá, né, sob os cuidados de uma enfermeira psicopata, que é a Ratched, que virou também série na Netflix, pelas mãos do incrível Ryan Murphy. Muito boa, aquela atriz. Que é fantástica, Sarah Paulson. E ela é a enfermeira, a Ratched. Mas a outra atriz é muito boa, esqueci o nome dela, mas é excelente. Fantástica também, mas é ótima. Fantástica. Então, gente, estranho no ninho, pra ter uma ideia, Jack Nicholson, como sempre, maravilhoso, amo tudo o que ele faz. Então, o ambiente já não é muito legal, mesmo com todos esses cuidados. Você vai ver lá, Garota Interrompida, como a coisa é difícil, porque nós temos ali uma psicopata e uma borderline, né? Não, e ali, em Garota Interrompida, que filme? Gente, sabe que... A Angelina Jolie ali... Eu tô tarado, nesse filme de novo. E essa menina? Ah, fantástico. E ali é um meio doido, no Garota Interrompida, que você tem um pouco de cada uma das... Tem a neurótica, tem a mitoma, tem a borderline, tem a psicopata, tem todas ali. Ali é uma categoria ali, né? É, e o psicopata, ele tem essa coisa de... O prazer que ele sente em machucar o outro. Nesse filme aí, a Angelina Jolie, ela tá ótima. Como ela gosta... É As Duas Faces, o filme que a gente não lembrava de um crime. Isso, As Duas Faces de um Crime. É com o Eduardo Norton, é a história do rapaz do papo. Que é a que a gente falou lá atrás, né? É, e o outro, como que é, Destino... Ah, o que o menino falou ali, Destinos... Desejos. Obrigado, obrigado, Desejos. Desejos, com a Kim Bessinger, muito bom, muito bom. E ela trabalha muito bem. Essa capa eu já vi, a outra eu não tinha visto. Ela trabalha muito bem. Esse capa eu já vi, mas eu vou ver de novo, porque eu adorei a ideia. Danados. Então, o hospital já é triste. Agora, se você pega um hospital desse, que deixa uma pessoa três dias, ela não tava em surto, porque ela nem recebeu medicação lá. Que tipo de tratamento é esse? Você deixa uma pessoa dentro de uma câmara... Três dias. Fechada, três dias, recebendo duas refeições, só então ela podia beber água. Ela passava o dia sem beber. Ela falou, eu consegui beber num calor insuportável, ninguém aparecia. Rio de Janeiro, no verão. Rio de Janeiro, sem janela, sem ar, condicionado, que legal, hein? Essa clínica tem que ser fechada, porque como é que ela, primeiro, ela interna uma pessoa? Exato. Dessa maneira. Exato. Quantas outras podem estar lá dentro e que hoje estão malucas por conta desse tipo de atitude? Desse tipo de tratamento. Porque eu acho que se eu ficar ali... É assustador, gente. Eu vou ficar louco em dois minutos, eu fiquei louco. Não, é assustador, tá? Eu tive essa experiência, meu pai foi internado uma única vez na vida dele, no hospital psiquiátrico. Isso porque eu não estava perto. Ele teve uma... Na minha época, não tinha... Nessa época, não tinha nem celular, mas nem... Nada, não se tinha nada disso. Então eu tava lá na faculdade, como é que eu ia saber? Aí, quando eu cheguei em casa, falo, é, cadê o pai? Ah, ele foi internado. Falei, internado? Porque ele surtou realmente. E meu pai era esquizofrênico, muita gente já sabe disso. Ele surtou, eu tava sabendo, ele já não tava bem. E eu já tinha até comentado com minha mãe, olha, a gente começa a aprender, né, todos os sinais. Então, o jeito dele olhar, eu olhava e falava assim, ó, o pai não tá bem. Aí minha mãe aprendeu também, o seu pai não tá bom. Aí meu irmão, que é mais outro, eu falei assim, eu acho que o pai não tá bem. Só de olhar, Beto, a gente vai aprendendo, né. Então, enfim, ele teve um surto e surto... Gente, meu pai não era um homem grande, mas ele era muito forte. E era lutador de karatê. Cinco pessoas pra pegá-lo. E colocar dentro... Porque ele tinha um irmão, que também já faleceu, meu tio, que era da PM. Não sabia como a gente fazia. Ele ligava pro irmão. Olha, e esse meu tio era enorme, viu? Meu pai era pequeno, mas o irmão era grande. Quase 1,90m de altura. Cinco policiais pra segurar meu pai. Ele chute no... No golpe lá pra cima, chute no teto, virava, fazia, acontecia. E era um hospital próximo de casa, que hoje já não existe mais. Era o Instituto Psiquiátrico do Morumbi. Bem pertinho hoje, derrubaram, graças a Deus, aquilo, e virou um condomínio. Sorte que eu falei, não, eu vou lá. Quero meu pai num hospital psiquiátrico. Ainda mais esse, porque eu sabia como era o tratamento bem tradicional. Chego lá, quando eu falo, eu quero falar com o médico. Então, eu chego lá, o médico, Rosângela, o que você tá fazendo aqui? Era o doutor Augusto, que era meu professor, né? Olha que coincidência. Aí expliquei a situação pra ele. Ele falou, olha, ele deveria ficar um mês. Mas eu vou liberar teu pai. Me dê dez dias. Vamos tirá-lo do surto. Ele passou por eletrochoque. Já teve a doutora Diná, que comentou que o eletrochoque não é aquela coisa. Houve época... Doutora Diná Ackerman. Doutora Diná Ackerman, que é psiquiatra. Ela explicou muito bem isso. Porque a gente fala choque, fica todo mundo já... Não tinha uma boca, põe o negócio na boca. Tem, tem que ter. Então, o que acontece? Por que ficou essa coisa com o choque? Primeiro que choque não é nada agradável. Na cabeça. Na cabeça, então. Mas ele altera realmente as ondas cerebrais. Ele tira o indivíduo. É que isso começou a ser utilizado em muitos hospitais como punição. Então, não, eu não quero comer isso aqui. Ah, tá bom, vai tomar choque. Quase uma lobotomia. Ou então, como uma lobotomia. Que também não existe mais. No meu curso, eu falo a respeito da lobotomia, o que é, o que acontece. Então, eu cheguei lá e ele falou, então, a responsabilidade é sua, Rosângela. Então, eu, com 18 anos, fiquei responsável pela retirada do meu pai do hospital. Mas não voltou mais, Beto. Foi a única vez que ele foi hospitalizado. Foi a única vez que ele foi hospitalizado, sim. Porque é hospitalizado, é internado. É hospitalizado, internado. É um internado. Mas, sabe, no dia da visita, fica todo mundo naquele pátio, assim. E você vê... É, fica todo mundo no pátio. E você vê pessoas com vários tipos de transtorno, mesmo com medicação. Então, mesmo que seja o melhor hospital, não é bom. Agora, você imagina isso. Tem uma pessoa que é seguidora. Quando ela soube que eu ia falar sobre isso, ela falou, Rosângela, eu quero falar a minha história. Ah, é a mesma pessoa que eu ia falar também. Não, não. Não é aquela mesma, não. Não, é outra? É a mesma que eu falei, sim. Essa pessoa que acontece. Não vou falar o nome dela, é questão de preservar. Ela passou exatamente por isso. Ela teve um problema no trabalho e ela ficou muito abalada. Ela fez um documento, ela tinha um cargo muito bom dentro do governo federal. E ela teve um problema lá e ela fez um documento e achou que as colegas, não, nós vamos ficar do seu lado, uma situação complicada. Na hora do vamos ver, as colegas falaram, não, eu não vi nada, eu não sei de nada. Ela ficou muito alterada com isso. Ela falou, nossa, eu fui traída com isso. Algo que pode acontecer com qualquer um. Ela chegou em casa e não parava de chorar com isso. E a filha... É a mesma. É. A filha chegou e falou, opa, mamãe está chorando, está louca. Chegou e chamou o hospital, entrou em contato com o hospital psiquiátrico, isso faz um tempo. E ela estava com sepsemia, não estava? Exato. Ela pegou uma sepsemia em função disso. O que aconteceu, gente? A filha chama, os caras chegaram, pegaram ela com tanta brutalidade, pegaram no pescoço que ela acabou urinando e defecando de medo e da situação. Ou seja, estava dando todo o personagem. Estava todo. Eles foram tão violentos com ela que ela perdeu os sentidos. E aí tiveram que fazer uma lavagem. Não devem ter feito uma lavagem muito boa. Nesse processo, quando ela acordou, ela estava na UTI, porque simplesmente quebraram os dedos dela nesse processo. E ela ficou naquela UTI, ela não sabia o que estava acontecendo. Numa situação, ela ficou um período. Aí que ela finalmente chegou no médico psiquiatra. Então, antes teve esse processo que não teve médico ou ela não teve contato com médico nenhum. Quando ela teve contato com médico, o médico falou assim, a senhora não é para a senhora estar aqui, é para a sua filha estar aqui. A senhora não tem que estar aqui, não. Mas aí ele já ia dar alta para ela, mas ela pegou uma sepsemia. A sepsemia quase morreu em função dessa infecção, porque na hora eles tiraram, ela falou, eu não conseguia respirar. Ela desmaiou, ficou inconsciente porque eu não conseguia respirar. Eles deram o famoso mata-leão nela. E ela era uma pessoa pequena, gente. Dois homens para segurar. Então, aí é essa situação. Então, agora ela falou, olha, eu passei por isso, é horroroso. O bom é que ela não rompeu com a filha, porque ela entendeu que a filha... Ela rompeu, não? É, assim, não está perto. Não está perto. Não está perto. Não já me prendeu uma vez, vai prender duas, não. Exato, sim, ela percebeu. Então, é uma pessoa que, aquilo que eu te falo, tem que manter a distância. Nada de ficar dormindo ao lado, não, porque você está dormindo com o inimigo. Infelizmente. E, olha, você vê esse relato dessa pessoa e não é. É uma pessoa que não é esclarecida e não tem apósse, gente. Aliás, muito esclarecida. A situação que ela passou. A história da Patrícia e da Maria Aparecida me lembrou muito aquela que a gente fez no começo do canal, da Sabine Bogossin, que roubou 750 milhões de reais também do Rio de Janeiro. Quadros, etc. Só que a diferença é que ela não pôs a mãe num hospício. Ela fez da casa da mãe um hospício. Exato. Ela tranca a mãe. Essas relações, filha com mãe, assim, filho com mãe, é uma coisa que também tem um pouco a ver... Tudo bem, psicopata nasce psicopata, mas também tem um pouco a ver com a relação, de como foi criada. Sim, claro. Especialmente filha com mãe. A gente já comentou aqui que tem o outro lado da mãe que é psicopata ou a mãe que é narcisista. É uma das piores coisas que você pode ter, principalmente se você for a filha. Às vezes elas cuidam demais dos filhos homens e da mulher, ela entra em competição. Uma mãe narcisista. Ela entra em competição. Ela pode entrar em competição com a filha, ela pode entrar em competição também com os outros. Ela passa a exigir uma série de coisas. Você tem que ser como eu, você tem que ser melhor que eu. Você nunca vai conseguir ser como eu. que você não tem capacidade. É bem por aí. Isso é coisa de mãe narcisista. Podemos ter uma mãe psicopata, sim. É pior. Então, você coloca narcisista vezes 10, aí é elevado a 10. Quem quiser ver, da Sabine Boguici, sabe que eu acho que foi o nosso segundo programa? Por aí mesmo. Foi, sim. Foi, porque foi em agosto. Estava vendo a data aqui. O primeiro foi Daniela Pérez e depois a Sabine Boguici. Ela roubou 750 milhões de reais das paredes da casa. É uma doideira. Só em quadra, hein? Só em quadra. Joias também. É tudo. É bem isso. E me lembro, tem uma coisa, principalmente com idosos, que eu sempre fico preocupado porque um dia serei, então eu falo para a minha sobrinha, que tem uma sobrinha, somos três irmãos, tem uma sobrinha, o Aru tem uma irmã que ainda não teve filho e vamos ver que não tenha, a Rafaela é a única de todas as duas famílias. Eu falo assim, se liguem, garota, se você tentar me prender em algum lugar, eu vou ter câmera em todas as coisas. Porque você viu aquele filme Eu Me Importo também? Sim. Que tem esse mesmo... O que me assustou muito no negócio dessa moça e dessa Patrícia é o quanto esse filme de ficção está sendo real e a gente não sabe. Exato. Porque é a coisa de, no caso do Eu Me Importo, ela consegue, ela, fazer uma intervenção em idosos que não tem nada a ver com a vida dela. É, não são parentes, tem nada. E até os filhos não querem que ela faça isso. Isso. No caso aqui, quantos filhos podem estar fazendo? Exato. Gente, outra dica de filme, hein? Eu Me Importo. Esse é bem recente. Recente, é da Netflix ano passado. É, bem recente. A menina é ótima, aquela atriz é excelente. Dessa nova safra, desses atores mais novos aí, ela é muito boa. Ela fez Garota Exemplar. Fez Garota Exemplar, que é outra maravilha. Que tem a ver um pouco com essa garota, é Patrícia. Exatamente. Que ela inventa, que ela é vítima de violência doméstica, destrói a vida do marido. Perfeita, psicopata. Está vendo como a gente está lembrando? Esse é o final. O final é... Eles ficam juntos. Ah, cara, aquilo é fantástico. Você não assiste a Garota Exemplar? Fantástico. Assista a Garota Exemplar. Porque a Garota Exemplar também é uma psicopata. Psicopata. Maluca, louca. Psicopata. Total. Total, não é? Eu me importo é o filme que está na Netflix, que ela pega idosos com dinheiro e vai trancando todo mundo em casa. Exatamente. Ótimo, gente. Muito bom. Então, quando nós pensamos, ah, isso é filme, a gente se depara com algo acontecendo na realidade. Mais alguma coisa, minha amiga, desse... Agora eu tenho desenrolado a história, não é? Agora temos que esperar que realmente, com esses crimes, eu não acredito que ela vai ficar muito tempo na cadeia, não. Agora a mãe realmente tem que ficar muito esperta com relação a isso e não tem jeito. Não tem o que falar, não tem tratamento psicológico, psiquiátrico. Ela nem se importou em fazer o exame. Eu falo com a minha mãe, todo dia eu tento, pelo menos uma vez por dia. É, esse daí é o... Isso daí é o... Isso daí é a capa do livro. É, o garoto exemplar. Que, aliás, eu estou lendo outro livro da mesma autora. É, a Guilhão. Que eu estou... Chama a outra bem bom. Estou lendo agora esse livro, depois eu vou falar dele. É a capa... A capa do filme é outra. Ah, eu liguei até para a minha mãe. Falei, mãe, tudo bem? Quero só saber. Porque dá uma coisa, né? Dá. Como é que uma pessoa faz isso com a mãe? Dá. Fazer isso com a mãe. Então, se você chegar até aqui, até escreve aí. Não mexe com a minha mãe. Cuida da sua. Cada um cuidando da sua mãe. Exatamente. Não deixa os velhinhos soltos, não. É. Ou deixa solto. Deixa viver. É, me não deixa. Mas toma cuidado, porque às vezes pode ter uma, tipo, essa... Eu me importo, essa ordinária aí que vai pegar a coisa dos velhos. Ou um outro irmão seu que você não sabe que está destruindo a sua mãe. A Dalvinha Rocha pede beijos. Ah, agora estamos encerrando, porque daqui a pouco vai ter o sorteio do livro aqui. Olha o livro aqui. Aquele é grande. Dá até para ver. Que a doutora Rosângela faz parte aqui. Dalvinha Rocha pede beijos. Ela é lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Beijos, Dalvinha. Lucimari Leite também. Beijos. Beijos. Dalvinha Rocha. Olha, um beijo e me mandou mais aqui. Segui conselhos da doutora e descobri que um crush era foragido da justiça. E através do grupo Crime S.A. Ah, do WhatsApp? Que eu fico feliz. Me ajudou a sair sem me comprometer. Obrigado por existirem em minha vida com vocês. Beijos também para o Aru. Ah, fofa. Obrigado, Dalvinha. Que bom ajudar. Eu fico feliz quando... Tem muita gente... Tem uma coisa que tem me tocado bastante. Tem umas pessoas que estão passando, às vezes, por algum perrengue emocional ou mais sei lá. E tem falado muito assim... Você não faz ideia do quanto o canal está me ajudando a espairecer. Eu acho engraçado espairecer com o crime. Mas, de novo, eu falo. É porque a gente consegue fazer um canal sem o peso. Ontem, a gente não falou. Tava bebendo. Saí, eu leve. Cheguei em casa, ainda trabalhei. Acordei cinco horas da noite. Estava feliz da vida. Não tem aquele peso, aquela coisa... Não dá, gente. Só se você nem consegue. Ah, então nem vamos entrar no assunto. Então é legal a gente ajudar as pessoas a passarem por períodos difíceis. Mas, depois que passar o período difícil, continua. Continua, claro. Sim, eu recebo muitas mensagens a respeito disso mesmo. Que a pessoa está passando por um momento de saúde delicada. Saúde. Alguma coisa assim. E só de escutar, de ficar vendo a gente aqui comentando e tal, se distrai. Tempo passa mais fácil. Tempo passa mais fácil, exato. Carmelina Dias. Eu quero mais um dia de live com a doutora Rosângela. Também quero. Também vamos conversar. Beijos para nós dois e para toda a equipe. Beijos. Saulo, Hugo, o Anjo. Está aí também o Rodrigo. Ágata. Moraes também, da equipe. A Moraes é. Está sempre aqui. Moraes é da equipe. E o Aru, claro. Cristiane Norte. Ah, Cristiane. Cristiane, já te falei que acabou a minha vela. Beijos para a equipe. Beto, especialmente hoje para a doutora Rosângela. Esperando para conhecê-la e revê-los. Venha. A doutora está aqui. Vocês fazem parte. Beto, nossas lives de Zoom. Pergunta para a Aru aí. Eu falei dessa live de Zoom. Hoje de manhã que eu preciso fazer a live de Zoom com membros. Está convidada. Eu quero fazer na quinta-feira que vem. Beleza. Porque o que acontece? Só para vocês entenderem por que eu não fiz a live de Zoom de fevereiro. Porque a gente não deu. Foi muita coisa. Essa live aqui. É muita coisa. Foi muito vídeo. Teve o carnaval. Vocês viram que eu não parei no carnaval. Teve vídeo todo dia. E eu... Não deu mesmo. Foi uma... Foram poucos dias. Agora o de março vai ser a semana que vem. A gente já está convidada aqui. Beleza. E vai ter também uma... Também está sempre o Carlos. Todo mundo está convidado. A gente sai daqui. Cada um na sua casa. Aí vai. Mas vai ter, Cristiane. Semana que vem. Liliane Souza. Eu amo a doutora Rosângela. Live todos os dias. Também quero. Carla Bitelbrum. Mandou beijo. Juno Yamaguchi. Boa tarde. Beto Rosângela. Quero esse livro. Está aqui. Eu também quero. Tem um aqui. Cadê? Vou deixar um aqui. Vou ficar lendo de vez em quando aqui. Patrícia Fracaroli. Livro. Está bom. Vamos ver se é sorteado. Gente, é um livro bem técnico. Mas é seu. As pessoas querem ter porque é seu. Juliana Arruda. Quero ganhar esse livro. Sou muito fã da doutora Rosângela. Obrigada. Liliane Souza. A mãe da minha amiga é acumuladora. Se encaixa nesse caso? Não. Acumulador, gente, ele tem um transtorno de ansiedade. Não é psicopata. Não é narcisista. É ansiedade. São pessoas que se sentem abandonadas, sozinhas. Então, é outro tipo de... É um transtorno. Mas é um transtorno de ansiedade. Mas o acumulador, exatamente por ser acumulador, ele acaba ficando sozinho também. É claro. Porque eu não vou na casa de uma pessoa cheia de coisa. Não vou. Exato. Fala. E é interessante que a gente vai observar, não vou falar de todos, mas a maioria tem sempre boas condições financeiras. E acabam vivendo literalmente no lixo. Eu atendi muito caso assim. Nós tivemos um de uma pessoa que foi retirada, acho que uns cinco caminhões de coisas, Moraes. Moraes lembra desse caso. Nós fomos chamados também para fazer esse tipo de coisa. É muito triste. E já cheguei em local que o indivíduo estava morto. Ele morreu. E estava difícil de a gente encontrar. Nós sentíamos o odor e onde estava o corpo. Aí fiquei eu lá. Ele caiu no meio do lixo e o lixo caiu em cima dele? É. O que aconteceu? No quarto, na cama, ele tinha tanta coisa em cima da cama que ele já dormia no chão. Mas no chão também tinha. E ele ali, deve ter passado, passou mal, rolou e aquele lixo caiu em cima dele. A gente sentiu o odor, mas não sabia naquela onde que estava. Estávamos eu e o primeiro. Eu falei, onde está o cadáver? Ele falou assim, eu não sei. Está aqui, mas eu não sei. E aí era um apartamento impressionante. Ele colecionava jornal, gente, jornal é um negócio diário. Assim, desde 1950 e qualquer coisa. Você imagina. Eu fui atender isso na década de 90. Tinha uns 40 anos. Nossa, 40 anos de jornal. O indivíduo guardava fora as outras coisas, só de jornal. Caixas, caixas, caixas de sapato que ele nunca usou. E a gente via que era antigo. Coisa de 1950 e coisa de 1990. E aí, no quarto, que eu falei, vamos lá pelo nariz. Eu tenho um nariz muito bom. Tenho um olfato muito bom. Muito. E eu falei, gente, espera aí, vamos ver. E a gente foi literalmente pelo odor. Eu cheguei lá. Você olha. Eu falei, ou ele está na cama, ou ele está... Era uma montanha de coisas. Você não tem noção. Você não vê o chão. Você tem que escalar. Aí encontrei. Ele estava, porque os PMs também não gostam de pôr a mão, não. Eles ficavam lá só assim. Falei, deixa comigo. Fui tirando e encontrei ele ao lado da cama. Mas tinha tanta coisa em cima. Ele já estava até em um processo. Tinha iniciado já um processo de decomposição. Porque ali ele ficou uma semana, mais ou menos. Então, acumulador, gente, não tem nada a ver com psicopatia, não. Sabe que quando a gente conversou sobre acumulação, eu comecei a ficar com medo que eu estava acumulando. Eu estava com uma mania de acumular... Não sei porquê, sacola de loja. Eu vou em uma loja, porque uma hora para fazer reciclado, uma hora se eu quero levar alguma coisa, uma hora se eu quero. Eu cheguei em casa depois, peguei toda aquela sacola e cheguei fora. Falei, não, Beto, você vai lavar tudo agora. Isso é o início de um acumulador. Vamos tirar essas sacolas. Você tinha falado disso, do começar pela sacola. Eu estava, sacolinha, sacolinha, sacolona, média. Mas essa sacola que é boa, ela é reforçada. Vai que um dia eu preciso levar alguma coisa. Vai que um dia que eu não levo nada. Joguei tudo fora, fiz um tratamento rápido. É a melhor coisa, viu, gente? Desapega. Já. Andressa Machado, é você? Olha ela aqui, está querendo outro livro. Realizando um sonho, eu estar aqui no estúdio. Olha ela aqui, olha. Ela mandou aqui, obrigado. Ana Toledo, tentando de novo, porque eu quero o livro autografado. Ana, beijo para você. Estou com saudade. Ana Toledo. Jéssica Orrara, quero, 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 quero. Eu quero. Eu tenho mais lá, eu trago mais. Amanda Pereira, Beto do Céu. Diretamente do grupo do WhatsApp, um beijo para você. É que eu tenho para ajudar todos nós, para Odete. É que ontem eu contei que o Ulisses me liga, ele me manda assim. Quer ver? Eu vou tentar ser bem rápido aqui para vocês verem. Só vou botar o começo, hein? E a gente fica falando besteira aqui, olha. Ele manda para mim, ele já chega o WhatsApp dele, assim. Deixa eu ver. Espera, tem que parar aqui. Para vocês verem aqui que eu não estou mentindo. E daí pegou. Beto do Céu! É assim que ele me manda. Beto do Céu! Já falaram? Meu Deus, o que vem agora? Então, a gente fica brincando. Ontem pegou a moda do Beto do Céu. Beijo, Amanda, para você. Daniela Joaquim, vocês dois arrasam. Ontem no Flow também. Foi perfeito. Beijos para os dois e beijos para mim. Claro, Daniela. Claro, Daniela. Beijo, beijo, beijo. Obrigado também por ter estado no Flow ontem. Penélope Pelegrini. Sou ex PM... Ah, deve ser PMMG, Polícia Militar de Minas Gerais? Deve ser isso, né? Saí da PM, mas ela não saiu de mim. Eu amo acompanhar esses casos. Não perco vocês por nada. Parabéns pelo trabalho. Ô, Penélope. Muito obrigado. Raquel Rocha, mais um dia com essa nossa musa do... Ah, a nossa musa do Luminal. Sim, vamos fazer. Com as lives, eu aprendo muito com a doutora Rosângela. Beto, beijo. Você sempre a brilhantando as tardes. Obrigado, Flávia. Thalita Abrantes, beijos para toda a equipe do canal. Viu, pessoal? Beijos para todo mundo. Saulo, dá um oi aí de beijo, Saulo. Todo mundo só quer saber do Saulo. Beijos, Thalita, de todos nós aqui também, para a doutora Rosângela Fala. Amo vocês. Luciana Maso, dupla maravilhosa. Adoro vocês. Também gosto muito dessa dupla. Também. Penélope do Caminhão. Adorei Penélope do Caminhão. Ah, que eu acho que eles viajam do caminhão. Não é uma coisa assim. Sou do Rio e dirijo meu caminhão ouvindo vocês. Quero esse livro. Adorei. Presta atenção na estrada. É, exato. Joana Dark e Capes Cabe. Não sei o que é isso. I want the book on my table. Ah, you want the book on your table. Ok. Joana Dark. O que será esse Capes Cabe? Não sei o que é. Ellen Reis, manda beijo. Yano Mel, amo que tenham lives todos os dias. Também quero, Yano. Mas daí, meu filho, como é que eu faço comentado, dica de série, ou sei o que lá, ou blá, 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 outros formatos que estão chegando. Hoje eu estava conversando lá com o Eduardo e ele falou, e aqui, tem um formato que a gente vai fazer que é bem legal. Você acha que já dá para a gente conferir? Não, não consigo. Ainda estou editando. Calma. Mas eu quero. Flávia Pinto. Flávia Zap. Ah, Flávia Zap. Boa tarde, gente. Beto e Rosângela, uma honra assistir. Ela foi ontem no Flow. E que bom que você voltou a assistir a nossa live aqui, né, Flávia? É, exato. Unhas de Moça Oficial. Triste caso. E as clínicas foram interditadas. Elas foram. Exato, foram sim. E que fiquem bem. E que se avaliem quantas outras Marias aparecidas que podem ter ficado lá e estão. Porque vamos combinar, depois de cinco anos em um lugar como esse, você já sucumbiu. Sua mente foi comida por tudo. Você não tem mais. Você já não sabe mais. Isso sim é um gaslight. Você não sabe mais qual é a tua realidade. Qual é a tua realidade. Para onde você vai? Medicação ainda. Você se sente esquecido. Você se sente... Você sabe que é uma coisa que eu vou contar isso aqui rápido. Eu fui visitar uma amiga que eu amo de paixão. Ela estava passando... Está passando para as suas trajetórias. E ela estava no hospital entre Natal e Ano Novo. Ela ficou um bom longo período, inclusive. E aí, entre Natal e Ano Novo, eu consegui ir visitar lá no hospital. E aí, ela me contou a quantidade de velhinhos que estavam chegando. E ela foi, jornalista, lógico, foi lá e já foi até para entender. Você acredita que... É um hospitalzão, tá? Hospitalzaço. Um monte de filho, internos pais, entre Natal e Ano, para eles viajarem? E sabe como é um jeito de internar? Tira a medicação de uns quatro dias. Claro. Medicação para pressão, diabetes. Eu fiquei assim, ó. Não, é de abrir a boca mesmo. Eu falei, mas como? Ela falou... E aumenta a quantidade de idosos colocados internados nesse período porque os filhos querem viajar. Cara, para eu viajar e deixar a minha gata, Odete, acho que é uma idosa, uma senhora, é um transtorno mental meu, porque por mais estrutura que eu coloque, minha sogra muda para minha casa, minha filha, vai tudo, agora vai minha sobrinha ficar para eu poder viajar com a minha sogra. Mas eu não me desligo. É. Porque é minha... Sabe que eu vou fazer isso com a minha mãe? Imagina. Não, nunca. Isso é uma distorção total de valores. E, assim, sabido, não é? Que horror, não dá. Não dá. Por favor, mais lives com a doutora Michelle Lacerda. Por favor, mais lives com a doutora Rosângela. Beijos para a doutora Beto Arrui. Obrigada. E principalmente para a minha amada Odete. Beijo. Odete manda beijos também. Maria Adlis, Castelo Branco, um grande abraço e um grande beijo para todos nós. Obrigada por sermos um canal tão bom e tão bem estruturado. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria. O que a gente quer é ser um canal legal para as pessoas. Leidiane Martins Brás. Beto, amam suas lives. Um vício. Eu adoro que as pessoas falam que estão viciadas. Eu falo, esse vício pode. É, esse sim. Esse vício é indicado por todos os ministérios da saúde. Qualquer ministério está indicando. Beto, principalmente com a doutora Rosângela. Aprendo muito com ela. Grande abraço para vocês, Odete. Obrigado. Viu, ô anjo, que eu falei que o canal é Odete Reutemann, que a gente estava discutindo se pode ter um produto só com Odete Reutemann com o logo Crime S.A. Eu falei, claro, Odete Reutemann é o Crime S.A. Mas com o Crime S.A. Eu falei, mas não existe Crime S.A. sem Odete Reutemann. Claro. Não tem como. O nome é extremamente sugestivo. Não, é além de tudo. Extremamente. É aquela vilã. A gente estava até comentando antes da Nazaré. Mas a Odete Reutemann já era recinada. A Nazaré já era mais... Doida, eu adoro. Adoro. O Nazaré também é ótimo. Adoro aquela coisa rameira dela. Mas a Odete... Ela é meio rameirona. De vez em quando aparecem umas cenas da Odete. Olha, ótimo. Aquelas discussões que ela tinha com o irmão. Aquilo foi perfeito. Aquela novela é... Aquela novela. Com a Natália Timber, que é a irmã da Beatriz Segal. Leidiane Martins Brás. Beto, me suas lá. Já falei, desculpa. Aline Lopes. YouTube não notificou. É, YouTube está nessa coisa. Assistindo na velocidade duas vezes para acompanhar ao vivo. Adorei, obrigado. Yasmin Franco. Vocês são demais, quero o livro autografado. Eu vi um negócio do YouTube que eles não ficam mais mandando tanta notificação. Porque às vezes você pode ter mais de um canal e ele não quer te atrapalhar. Então tem que escolher o canal, é uma coisa. Yasmin Franco. Vocês são demais, quero o livro autografado. Está aqui, Yasmin. Simone Senabar, taróloga. Opa, adoro uma taróloga. Que assunto interessante. Gratidão. Beijo, Simone. Obrigado. Flávia Pinto aqui também de novo. Limão assomando um grande coração vermelho. É um emoji, né? É o que eles me sacaneiam. Eles me mandam o emoji descrito. E eu leio como se fosse um texto. Fernanda Marques, beijo. Beijo, Maria Neta da Band. Da Band, ó. Maria Neta Band. Limão e Limão Bebê. Não, de novo, é outro emoji. Angela, obrigado, Maria Neta. Angela Oliveira Henrique. Só beijos para todos hoje. Ela já ganhou o livro ontem. A Angela que ganhou mesmo, né? Qual foi que você ganhou, Angela? Gabriela Camargo manda beijo. Colocam. Muito obrigado. Lê Silva. Ótimos aprendizados com a doutora Rosângela e Beto. Beijo. Tiago Rafael Marcondes. Adoramos o canal. Obrigado, Tiago. Gisele Mello. Consegui pegar um ao vivo. Oba. Eu amo vocês. Assisto todos gravados. Manda um beijo para mim. Ah, na Califórnia. Que coisa chata, né, Gisele? Beto e doutora Rosângela. Parabéns pelo trabalho. Onde você mora aí na Califórnia? Beijo. Eu adoro a Califórnia. Um beijo, Gisele. Vera Dayan, beijo. Luana Almeida, beijo. Beto do céu, viu? Pegou. Beto do céu. Você viu como é? Eu respondo. Ulisses do céu. Beto do céu, doutora Rosângela. Quero beijo, quero livro, quero tudo. Luana. Luana, beijo. Beijo, eu te garanto. Beijo, garanto. Essa também. Beijo, abraço. Uma perda de mão. Thaís Bordados, manda beijo. Solange de Fonseca, beijo. Luciana Pimentel, adoro vocês, doutora Rosângela e Beto. Parabéns pelo talento, profissionalismo e carisma. Muito obrigado, Luciana. Obrigada. Fabiana Nascimento, beijo, doutora Rosângela. Beijo, Beto. Aru, divo. O Aru está um divo. Tem uma mulherada doida no México. Beijos, Nodete. Mariana Junqueira. Eu casei com homem bonito, gente. O povo tem gente que fala assim para mim. Sabia que era muito bonito? Eu falei, ué, mas eu estou com ele há de oito anos, eu sei disso. Mariana Junqueira, adorando a live. Tem gente que fala, mas vocês estão juntos há dezoito anos. Eu falo, há dezoito anos. Há dezoito anos. Vai fazer dezenove este ano? Eu faço vinte o ano que vem, então é dezenove este ano. Eu faço dezenove anos este ano. Por que esse óculos está torto? Amanda Roberta dos Santos, manda beijos. Mariana Junqueira, beijos. Para a equipe, para a doutora Rosângela, adorando a live. Milena Machado, quero escrever. Até vendo o livro, pegou, hein? Pegou. Vou dar de presente para uma amiga que está estudando para concurso. Mas está à venda, não é? Na editora. Está. Está Milênio. Gente, tem ótimos títulos. Andréia, lá do Paraná, falando que hoje está conseguindo assistir a live. Andréia, um beijo para você. Andréia foi uma... Beijo. Andréia foi uma da... Estava lá viajando com a Aru. Eu estava pensando que ia fazer a minha vida. Aí ela foi uma das primeiras pessoas que falaram assim, abre logo o seu canal. Eu falei, estou pensando nisso. Abre logo o seu canal. Andréia foi... Aliás, Andréia, você sumiu. Como é que está a sua filha? Quero saber. Que a filha dela tem um problema. Ela me dá uma entrevista sobre o artiquismo, daí sumiu e não voltou. Mas cadê? Quero você aqui no canal também. Luiz Fernando Gualberto. O nome do filme é Desejos. Desejos. O psicopata faz as coisas, claro, manipulando os outros e as pessoas manipuladas. Ele se aproxima também de pessoas inescrupulosas. Ah, sim. Isso não tem a dúvida. É porque ela fala assim, este caso podia ter sido interceptado no seu início. Mas sim, claro. 100%. 100%. Família Gonçalves, antes do que a gente falou. Exato. Exatamente. Só existe, por família Gonçalves, o pai, o pai, mãe e filho foram mortos e queimados. Sabe por quê? Porque a filha e a namorada da filha conseguiram três idiotas para fazer o trabalho que elas precisavam. Sem os idiotas, elas não teriam feito. Exato. E sempre tem os idiotas. Mas os idiotas que paguem. Ah. Porque eles são inescrupulosos. Não são idiotas. São inescrupulosos. Idiotas, não. Mas sempre tem, viu? É uma facilidade para encontrar esse povo. Jaqueline Taparelli, psicopata, não tem sentimento, tem interesse. A vida dele. Exatamente. É isso aí. Não tem sentimento, interesse. Ângelo. Fala. Vem em mim, livro. Abaixo do braço. Vai nele, Ângelo. Vai nele, não. Livro, vá para Ângelo. Vai nele. Ana Paula Praisler, beijo. Aline Alves, beijo. Quer muito esse livro. Heloísa Gonçalves, Live Maravilhosa. Obrigado. Beijo. Patrícia Guimarães Henrique, beijo para você. Dalvinha Rocha, como tem coragem de fazer isso com a mãe? Ah, tranquilo. Mesmo sistemático, eu daria tudo o que tem para ter meus pais de volta. Perdi os dois em 2021. O ano pesado, então, Dalvinha. Perdeu o pai e a mãe no mesmo ano. Triste. Um beijo especial para você. Denise Wojcic. Quero esse livro. Obrigado por ótimo trabalho de vocês. A Andréia me falando que a filha dela está ótima. Que bom. Vivian, eu amava CSI Gil Grissom. Agora eu amo CSI Doutora Rosângela. Eu sou de verdade, né, gente? Vamos lá. Mais legal ainda. Cecília Machado, quero live diária. Vamos ver. Estou pensando. Rose, passe. Beijos. Luara, beijo. Amanda Fonseca Lencar, dizer que a Doutora Rosângela é minha inspiração como estudante de investigação forense. Quero muito comprar o curso dela. Faça mesmo. Tudo o que a Rosângela faz é ótimo. Juliana Arruda tem o transtorno borderline. Vou assistir Garota Interrompida. Isso. É bom. Beijo. Legal. É bom. É bom, mas é bom, mas é bom. Dá tudo certo no final, vou dizer, para a borderline. Não, mas as atrizes, gente, a Wynonna e a Angelina Jolie. Ela concorreu. Todos, né? Todos. Todas as atrizes. Tem uma também, é uma outra mais maluquinha. Sabe aquela que, com o rosto queimado, ela é a Handmaid's Tale. Ela que fez O Homem Invisível. O Homem Invisível. Ela foi Madman. Ela, ela... Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes. Eu tenho foto com ela, compartilho papo com ela em Los Angeles. Ela é incrível. Nossa, ela é uma excelente atriz, aquela moça. Mas a mulher é simpática, mas ela é simpática. Tem no meu Instagram, não sei se dá para achar, porque está lá atrás. Depois eu pego a foto para mostrar na próxima. Mas é simpática. E ela que é a mulher do rosto queimado. E eu só percebi, porque eu assisti ao Garota Interrompida de novo, agora, em novembro. Falei, quero ver esse filme de novo. E eu falei, gente, é a menina. Ela é ótima. Todo o elenco feminino, é um elenco feminino de arrasar. É. Arrasar. Olha o Garota Interrompida. Psicopata não tem sentimento, tem interesse. O que uma mãe pode fazer, caso perceba que seu filho é psicopata? Já que ele entra a parelha e pergunta. Muda para outro estado. Vai, porque isso não tem cura, gente. Não tem cura. Não tem nada. Não tem nada. E ele vai te morder, não é? Vai. Numa proporção ou outra. Você tem que, pelo menos, esperar que não seja muito, até você morrer. Você tem que falar, olha, tomara que ele fique mais ou menos ali, não ponha muita coisa na cabeça. É a fábula do sapo e do escorpião. É. Não tem. É da natureza dele. Ele vai te picar. É da natureza. Exatamente. Ele vai te picar. Ele até não queria, mas, já que está ali, eu vou picar, dar uma picadinha. É, mesmo. Eu já tive o desprazer de conviver com narcisistas e psicopatas. E eu vou te falar, não quero nenhum dos dois, mas eu acho ainda narcisista pior que psicopata. Se eu tiver, se tiver, é assim, narcisista é 10, psicopata é 9,99. A diferença não é grande. E eu não quero mais nenhum dos dois na minha vida. Acho que eu já saquei muito bem quem é um e quem é outro. É que eu acho que, enquanto o psicopata tem um interesse, e ele até te bajura se for interessante dele, mas ele sabe ser um pouquinho mais... O narcisista, ele é grudento, ele é desagradável. Nesse aspecto, sim. Ele é... Ele é muito arrogante. Ele é maldito, ele é arrogante. É maldito, maldito. Maria Adelis Castelo Branco, Bicho de Sete Cabeças. Sabe que eu não vi esse filme? Eu estou em falta. Você assistiu? Não. É com o Rodrigo Santoro. Eu sei. É antigo já. Brasileiro, mas eu acho que ele está exatamente dentro de um... Isso, é, de um hospital. De um hospital psiquiátrico. Muito obrigado pela lembrança, Maria Adelis. Eu vou... Eu vou ver. E é de uma diretora que eu gosto. Eu vou assistir. Vou pegar, vou ver se consigo esse fim de semana assistir, porque dizem que é o trabalho do Rodrigo, que é um super ator. Está ótimo. E esse livro, esse filme me faltou. Ele estava bem jovem, viu? Super. É antigo esse filme. Cuiabana da Austrália. Olha Cuiabana da Austrália pelo mundo. Fazia tempo que eu não te vi. Beto, doutora Rosângela, amei vocês no Flow ontem. Fico feliz quando consigo assistir as suas... Ela está na Austrália. Inclusive, Cuiabana, tivemos uma australiana, que é a Tamires. Ela não é australiana, ela é brasileira, mas mora na Austrália há uns cinco anos também. Estava aqui. A Austrália é incrível, né? Estou com dois amigos. O neto da minha mais amada do mundo, a Marilu Bia, que é o neto dela, o Lucas. O Lucas está morando lá agora na Austrália também. O Lucas é a mulher deles, dois fofos. Cuiabana da Austrália, já falei. Jéssica, Rulli, beijos. Paula e Alex, casal raiz, casalzão do treco. Trecho. Casalzão do trecho. Amo vocês. Dupla maravilhosa. Programa sensacional. Muito obrigado a todos vocês pela participação. Tem uma pessoa que fala aqui, a Lila Cerda diz, essas clínicas costumam, inclusive, fornecer laudos incapacitantes para sinistros de seguros. É preciso investigar. Ah, não duvido. Bom, uma pessoa que pega uma pessoa na rua que não pode, o que mais já não faz? Você já está no crime. Já está. O Aru vai trazer, vamos ver quem vai ser sorteador. Olha o Aru aí. Olha o Aru aí. Que é o nome dele, Aru aí. Obrigado. Mas foi sem querer que eu falei, o Aru aí. Engraçadinho. Vamos aqui. Olha que a caixa. Papelzinho. Que caixinha recheada. O Aru faz cada papelzinho desse. Então, o Bujinho caiu alguma coisa? Não. Não caiu nada. Rosângela. Vamos lá. Mistura bem. Joga para o alto. Faz se você quiser. Joga para baixo. Pode deixar cair. Pode deixar. Lógico. Vamos lá, vai. Brincade de Xuxa. Ah! Eu vou começar a jogar assim, porque adorei. Fabiana Nascimento. Olha, Fabiana Nascimento, você veio lá do alto. Fabiana está aqui. Não, deixa aí. Depois a gente pega. Pode deixar aí. Olha, aqui. Vou mostrar aqui só para a câmera. O nome não sei se dá para ver, porque eu acho que está com muita luz aqui. Fabiana Nascimento. Este livro é seu. Rosângela vai autografar. Vou deixar aqui, que daqui a pouco ela já autografa. Muito obrigado, Andressa. Você tem alguma pergunta? Não. Ah, como não? Eu tenho que me perguntar um pouco, pessoal. Ah, então. Ah, então pode falar. Pode falar, não tem problema. Não. A doutora Rosângela mencionou que, em alguns casos, psicopatas se passam por pessoas com esquizofrenia e outros transtornos. Eu queria saber se a incidência desse tipo de ocorrência é muito grande. A senhora conhece casos práticos em que a senhora diagnosticou ou teve ciência de pessoas que faziam isso? Sim, eu, particularmente, diagnosticando, não, mas tive ciência, mas não é muito comum. Não é muito comum. Eles têm que ter, porque esse psicopata tem que estar numa situação que ele entenda que, se ele for diagnosticado como esquizofrênico, é benéfico para ele. Porque, se ele for diagnosticado, o que acontece? Ele vai para um sanatório. Vamos supor que ele seja um criminoso, cometer um crime, um serial killer, ele vai ter que ser encaminhado. Nem sempre é a melhor solução, porque um hospital psiquiátrico pode ficar lá muito tempo, se ele não apresenta melhora nem nada. Então, às vezes, o controle, eu acho que é até mais rígido do que você estar numa penitenciária. A gente acha que, tranquilo, eu vou ficar no hospital psiquiátrico, mas não é uma coisa boa. Então, precisa ter algo muito específico para ele querer isso. Então, comum não é, mas a gente já tem casos, e tem na literatura também. Ah, uma coisa que o Aru lembra, o ganhador tem sete dias para mandar os seus dados no e-mail que aparece, que é obertoribeiro, arroba, rapstudios.com.br, passando os seus dados para envio. Se passar esses sete dias, a gente faz um sorteio, Aruaís? Quer que faça um sorteio de backup? Não, não, não dá. Ela está na live? Ela está na live, não tem backup? Não. Ela está na live, vai mandar. Ganhou, ganhou. Porque ela ganhou. Rosângela, é um prazer estar sempre com você. Muito obrigado. Obrigado a toda a equipe aí atrás, que faz tudo isso. A Arua, o Hugo, o Saulo, o Anjo, o Rodrigo, a Ágata. O Anjo é bom, né? O Eduardo virou anjo. E a Andressa, muito obrigado. É um prazer ter você. Você que é vizinha, venha sempre. Obrigado, Moraes. Um beijo e live, tem vídeo, amanhã tem vídeo, sábado tem vídeo, vídeo, vídeo. Semana que vem temos lives, três dias de live também, segunda, terça e quarta. Vou contar só semana que vem quem é na quarta, uma convidada especialíssima para falar de um assunto importante. Mas só vamos saber semana que vem. Um beijo e até daqui a pouco. Beijo. Beijo. Beijo.